4 da manhã, galerinha, barulhachem. Mas explica, porque a gente tá gravando agora. Ah, a gente dormiu. Na verdade eu dormi, né? Ourovo dormiu, claro. Ela não consegue mais dormir. Você quer a manhã do celular? Sim. Ourovo dormiu, é que a gente foi botar as crianças pra dormir às sete. Eles demoraram um pouco mais pra dormir, porque hoje tinha festa de Purim, teve festa de Purim no bairro. Foram dormir umas oito, eles dormiram. Aí às nove e meia eu acordei e falei, Irava, vamos acordar, vamos gravar a aula. Irava, não vou levantar, eu quero dormir. Eu virei, eu virei pro cantinho e dormi. Não queria acordar de jeito nenhum. Na hora de DIN, não trabalha na hora de DIN. Ah, eu fiquei o tempo inteiro chamando ele, não queria. Aí eu deixei, até uma da manhã, eu acordei uma da manhã. Aí a minha lira de David Améler toca nos meus ouvidos. Aí ele foi responder o pessoal do grupo de dúvidas, ele estudou, não sei. Eu já tinha desistido, falei, ele não vai gravar o churro. Aí ele chegou pra mim e falou, olha, vamos dormir, então amanhã a gente grava o churro. Aí eu falei, olha, grava logo, aproveita, eu não vou dormir mesmo. Esse bebê não deixou dormir, então... Tadinha, já tá o dia, né? Tem mais de semana, né? Já tô umas duas semanas sem conseguir dormir. Inclusive no meio direito. Dormir mais que duas horas e meia eu não consigo. É isso aí. É horrível. É horrível. Então, eu trouxe meu mundo dos meus travesseiros pra cá. Se vocês não escutarem mais a minha voz é porque eu dormi. Se vocês não conseguiram ouvir um... Vocês entenderam o que aconteceu? Não, não temos tendo ursos raivosos. Não consigo dormir de jeito nenhum. De verdade. Não, você apaga. Você tem uns lápis. É, eu tenho uns lápis. Eu desmaio. Exatamente. Vou até fazer aqui, Braha, pessoal. Baruch. Tá. Não é? Melhor. Melhor. Aola. She'a. Mi'a. Pidevaro. Amém. É isso aí. Eu não faço geralmente Braha com vocês, não. Porque geralmente a gente sempre já tá comendo alguma coisa e tal. Só que dessa vez não foi o caso. Então, é uma barata. Eu também. Eu já comi porque o Irak fez comida pra mim. Aí eu comi quando ele tava estudando. E é isso, pessoal. É isso aí, galera. Bom, vamos... Quem está ao vivo? Quem está ao vivo? Tem um monte de gente ao vivo. Vamos falar shalom. Vamos lá. Eu tô bem lerda, gente. Não é por mal, mas é só... É final da gravidez, galera. É isso aí, entendeu? Mas tô firme e forte. Não, tá mesmo. A minha meta é que cola acabando. Tô achando que vai rolar o churro no hospital, hein? Do jeito que tá as coisas. Essa semana a gente gravou bastante conteúdo. Pô, ontem a gente gravou um monte, né? Vai o cachê. Tinha uns conteúdos para a Idabruta. Tinha uns conteúdos para o pessoal. Conteúdo exclusivo para a Idabruta. Aí depois você acompanha a Idabruta que vai sair, né? Mas eu tô achando especial de puri. Vai ser especial de puri, mas a gente também gravou um monte de vídeo. Deixa que eu te explico. Teve aulas que o Irak fez pro Deixa que eu te explico. Foi 30 minutos de aula. Hoje saiu. Ah, hoje saiu de 30 minutos. Hoje foi de poderá. Foi 30 minutos. Então assistam. Então, tiveram umas maiores menores. A gente até fez uma pergunta muito boa. Tem que me fizeram. Eu não concedi a cabeça. Eu vou ter que você equipar. A pessoa não sabe pra não ter tomado. A gente fez uma pergunta muito boa de por que que se coloca papelzinho no cótelo. Mas a gente não vai revelar isso. Quando chegar o dia, deixa que eu explico. Vai estar lá. Está lá no calendário. Bem legal. Vamos dar uma pesquisa em relação a isso e tudo. Tem nomes novos também que a gente já gravou. Verdade, nomes novos. Hoje eu também escrevi outros dois nomes. Mas a gente vai gravar ainda. Bezerra está chegando. Enfim. E também fora isso, pessoal, é importante saber que eu mandei e-mail pra todo mundo que garantiu o combo 1, 2 e 3 do Toledoto Noa. Mandei e-mail. Acabei de descobrir que foi pra caixa de spam. É. Mas enfim. Olhem a sua caixa de spam se você foi uma das pessoas que comprou o Toledoto. O combo do Toledoto. Porque agora a gente vai lançar o módulo 4. E eu estou fazendo um valor mais barato pras pessoas antes de fazer o lançamento. E também vai ter o Beidin de Gertoshav. Que vai ser exclusivo pra aquelas pessoas que provavelmente a pessoa já... Que aí quem sabe sobre isso. Provavelmente a pessoa já estudou o livro. Já entendeu. Já sabe o que se trata. Meu bem. E aí vai ter a oportunidade de fazer isso. Fazer isso aí. É exclusividade. Então se você não comprou o módulo 1, 2 e 3. Entre em contato comigo pra eu conversar com você pelo WhatsApp. E você comprar comigo separado. E já compra os 4. E aí eu já te coloco também no Beidin de Guiur. Tá bom? Não de Guiur. Não é de Guiur. Não é de Guiur. Beidin de Guiur. De Gertoshav. De Gertoshav. Não precisa a pessoa já confundir. Meu Deus. Só pra... Não. De Gertoshav. Desculpa. Eu tô cansada. Não. Gertoshav não é Gertzell. Sim. Eu vou falar pro Eurava explicar o que que é. Mas um minuto eu já falo. Sem problema. Então por favor verifiquem a caixa de spam de vocês. Essa promoção até o dia 20. Depois disso eu vou lançar a normal pra todo mundo. Só o módulo 4. Daqui a pouco já tá saindo o módulo 5. Ele já tá na revisão. Então talvez eu lance o módulo 4 e o módulo 5 juntos. Não sei. Vamos ver. Um PDF só. Explica o que que é Gertoshav. Bem por alto. Eurava o final do capítulo 8 de Lhotmelachim. Mas ele fala o seguinte. Que o Gertoshav, o Gertoshav, o Benor, ele não tem... As 7 meses de voto que ele deveria cumprir não lhe são mais obrigatórias. Ele tira isso de Massai do Avakama lá na Metreta Mudales. Na página 38A. Que fala que a cara dos barulhos já meio que abandonou. Falou assim. Ah cara, eles não vão nem cumprir isso e tal. Mas, Raza Shalom não é que tipo, ele abandonou a punição pra quem não cumpre. Ele abandonou o mérito da pessoa que cumpre. Olha só que pesado. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o DIN de Metsu VVC. Você é obrigado a fazer alguma coisa e você faz. Você tem um mérito maior do que no Metsu VVC. Que a pessoa não é obrigada a fazer. Ah, mas se é assim. Então a cara dos barulhos deu uma zoada aí com os Beninor. Calma. A partir do momento que você tem uma Metsu VVC. Obviamente você vai ter um Yitzirara muito maior. Para você não realizar aquilo. A gente tira do Yerushamas e Massai tem uma Davdalha e Temudalha. Sobre essa questão. Na página 4A. Famosa história. Que tinham dois Rabanim. Um Rav. Estava muito doente. Estava passando muito mal e tudo. E o outro R. Falou pra ele. Olha só. Faz o seguinte. Você tem permissão de comer. Yonkipur. Você tem permissão de comer. Você está passando muito mal. Eu estou preocupado com a sua saúde. Então eu te liberto. Você pode comer e tal. Não sei o que. Ficou tranquilo. E quando ele chega. Depois de Yonkipur. Depois de Arvit. Mosse Yonkipur. Depois de ter terminado o dia. Ele chega. Ele vê o Rav. Tudo bem. Tudo tranquilo. Ele. Ah que bom que você comeu. E o Rav fala pra ele. Não. Não comi. Eu falo assim. Então por que você não comeu? A partir do momento que você me liberou dessa obrigação. De comer. Não que era Metsu VVC. Agora ele não comeu. Mas como assim. Se você quiser. Arexuto Be'edra. Você tem permissão de fazer isso. O Yetzirada. Ele diminuiu automaticamente. E como ele não tinha mais certeza de ser dará. Ele viu que ele poderia aguentar. Até o final do jejum. Por que eu falo que. Estava opcional. E não obrigatório de comer. Porque se a pessoa estiver realmente doente. E ela é obrigada a comer. E ela não come Yonkipur. Fazendo a veradeira. E depois de Pico Arné. Porque ela está se colocando. Em perigo de vida. No caso dele. Não é que ele saiba. Estava se colocando em perigo de vida. Somente que. Como ele estava passando um pouco mal. E tudo não estava conseguindo bem. Tinha uma idade mais avançada. Foi dada essa permissão para ele. E por esse motivo. Ele conseguiu aguentar. Porque o Yetzirada. Na hora diminuiu. Então. A cada dos barulhos. Na verdade. Fez um reset com os Bneinor. No qual ele falou. Eu vou tirar essa carga de vocês. Que vocês não estão conseguindo realizar. E portanto. Vocês não vão ter mais. Tanto Yetzirada. Mas ainda. Se vocês fizerem essas Averot. Ou seja. Se vocês transgredirem. Essas 7 minhas voltas. Claro que vocês vão ser punidos. Então. O Gerto Chava. É o Bneinor. Que ele quer seguir as 7 minhas voltas do Bneinor. Como Metsuvel. Ou seja. Eu quero ganhar a recompensa máxima. Eu quero fazer todo o meu esforço para isso. Então. O Ramon fala. Beleza. Você tem que vir na frente de 3. Eudim. E declarar. Fazer uma declaração. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou explicar direitinho. No nosso grupo. O grupo que a gente está fazendo. Não. Eu vou. Está no livro. Explicado. Está no livro explicado. Só que. Tipo assim. Eu vou chegar. Eu e mais dois colegas. Sim. Sim. Vai ser. Eu vou marcar uma data. Com todas as pessoas. Por Zoom. E a gente vai fazer isso. Mas só para as pessoas que garantiram. Os 3 módulos. E agora o 4º módulo. E a pessoa vai subir de nível. De Bneinor. Para o Dindigirto Chava. E como Gertor Chava. Ele ainda é Bneinor. Não é que ele é Bneinor. Não se converteu. Mas com o Gertor Chava. Ele agora tem as 7 módulos. Vai ganhar a recompensa completa. E o Lamabá. Por cumprir com as 7 módulos. E todas as suas ramificações. Que são 7 raízes. Nosso intuito é fazer antes de peça. Então vai ser. Vai ser provavelmente daqui a umas. Duas semanas. A gente está. Se eu quiser fechar todas as pessoas logo. Que a gente vai fazer isso. E vai fazer. É uma coisa exclusiva. Para quem comprou. Até rapidinho. Não é uma coisa morada. Não. Mas é porque. Eu quero ver as pessoas realmente que estão interessadas. Eu não vou fazer um negócio. Vou pegar telefone de todo mundo. Me estressar. Para as pessoas não estarem dando valor. Entendeu? Não. Com certeza. Então para quem realmente está dando valor. Foi lá. Garantiu. Está estudando. Está se esforçando. Se importa. É que eu vou. A gente vai disponibilizar. Porque a gente vai ter que falar. Vai ter que chamar. Mais outros dois. E eu vim para cá. Vai ter que. É. Passagem. Tudo. Mandar todo mundo vim para cá. Fazer a ligação. Organizar com todo mundo. Não. Então. Quem recebeu o e-mail. Por favor. Responda. Manda por WhatsApp. Se quer. Se tem interesse. E tal. Vai ser uma. Uma. Um pagamento. Separado do Hotmart. Vai ser uma coisa exclusiva. E no dia 20. Quem se interessou. Se interessou. Quem não se interessou. Eu vou. Lançar. Já para o Hotmart. É. Os. Os. Módulos normais. Mas aí não vai ter. Sim. O módulo 4. A gente também está com o módulo 5. Bezata Shem. Sim. O módulo 5. Vai ser lançado. Já vai terminar. O roubo. Várias alavadas de lanção ao roubo. Isso. O módulo 5. Já está fazendo. O módulo 4 é armamento de sangue. Importante. Assassinato e tal. O módulo 6. O módulo 4. O módulo 4 é armamento de sangue. O módulo 5 é Gezel. Que é roubo. O módulo 6 é Dinim. Tribunal de Justiça. Que também é. Super relevante. Ah. O Raftal teve ter fome sobre isso. É. Dinim por causa disso. É. A gente deu uma parada agora. Para o Morderai conseguir. Terminar de redigir tudo. E aí. Bezata Shem. Semana que vem. Eu vou voltar. A gente já está na Larrá 21. 22. Se não me engano. Daqui a pouco a gente termina. O Raftal chamamos vocês. E também a gente tem que dar um gás logo. Para fazer logo o curso de Shabbat. Quero muito fazer logo esse curso. Shabbat. Não consegui gravar. Como na Shabbat. Mas. Pretendo gravar antes desse bebê nascer. É que assim. O Raftal é assim. A gente está. De repente ela está. Ai não. Estou cansada. E tal. Aí de repente ela dá um. Grave. Tem que gravar. Aí a gente vem. A gente fica duas dias sem dormir gravando. Eu falei. Tanto que eu falava. Eu falei. Eu estou preocupado. Eu não estou preocupado. Porque eu sei que a Cadu de Barujo vai tirar o seu nível arbítrio. Vai me mandar para o escritório. Me botar aqui. Vai. Grava. 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 E aí a gente consegue gravar. É assim que funciona com a gente. Foi assim que custou um baita Barucacham. Mas é um nesse. É um milagre. Tanta informação. Tanta coisa. Barucacham. O pessoal está muito satisfeito. Entendeu? Assim. Foi com tudo. Eu sou um ritmo mais constante. A Rabanita é tipo. Bum. Vai tudo de uma vez. Eu sou. Tal. Eu vou ler. Tanto que a gente está escrevendo o Otzardinim. De livro de Alahoto para mulheres. A gente está escrevendo o Basarver Halav. Livro de Kachruta e tudo. Também tem Tolaim. Tem tudo isso. Alahoto de ovo. Enfim. Tudo isso. Instagram. Mas isso está constante. Que vou da VM. A gente está escrevendo. Só que você vê a diferença. Meu ritmo é tipo. Uma Alahá por dia. Tal. Tola Donó também. Duas Alahotzinhas a gente faz por dia. Explica o direito. É assim. Quando a barra... É que a minha vida é assim. Eu não tenho rotina. O Horável tem a rotina dele. Eu tenho. As crianças têm a rotina dele. Todo mundo tem rotina aqui em casa. Para que a gente tenha rotina. A Rabanita. A Rabanita. Eu não tenho rotina. Eu não sou. Do Durbo. Não faço nada. Tadinha. Você sustenta tudo a casa. A verdade é essa. Obrigada. Você é a administração. Você é que foca tudo. Ela é um núcleo. Vocês não entendem isso. Eu sou apenas um funcionário. Eu sou apenas um tentáculo deste lindo polvo. Desse Kraken que é a Rabanita. Entendeu? De maneira positiva. Diz que é do chá. Obrigada. Vamos responder. As pessoas vão dar salão para todo mundo. E aí depois eu vou ler as notícias. Só que a Aruto botou as notícias. Foi na segunda. Hoje é terça. É. Então ainda está um pouco. A gente vai até fazer um choro sobre Bezatashami também. Se não deixar que eu te explico. Vamos falar sobre sotaque. Sobre Nussa. Qual Nussa correto. Não me fala disso. A Shkenazi. Essa é para vir. Não me fala disso. Isso vai dar uma polêmica. É polêmica. Mas hoje eu falei que o Aravo começou. Não, peraí, peraí. Deixa eu explicar. O Aravo ia começar a gravar. Eu falei. Para. Foi ontem. Falei. Para. Vai falar com o Aravo. Vai falar com o Aravo. Fala realmente. Se ele acha realmente que tem que falar sobre isso. Só que aí é que vem a questão. O Aravo Rana. Shlita. Se eu sou um cara foda. Quem dirá o Aravo Rana? Falou. Não somente você tem que gravar. É me desivar. Você gravar. É me desivar. Você avisar a pessoa. Ensinar. Tal. Não sei o que. É isso. Entendeu? Então falei. Bom. Vai ser uma polêmica. Vai ser uma dor de cabeça. É. O Cachinha. A gente está na época certa. Então. Na. Na. Trontirono. Na pré-preparação. Para a vida de machia. Não. Nem me fala. O Monteshechabat. Estava eu e o Aravitac. Lá. Deitado. Lendo os livros. Lendo. Ah. Você vai falar sobre isso? Até que é o Evan Schlemar. O Sorocador de Noa. Esse é o novo. Esse é o do Gomes Vina. Esse é o novo. Ah. O que. Foi o que a gente estava lendo. Não sei se eu vou falar isso nessa aula. Porque eu. A primeira. Eu preparei uma coisa completamente diferente. Mas. Se der brecha. Eu falo um pouco. Nossa gente. A gente estava estudando um monte de coisa sobre a vinda de machia. Sobre. Foi. Foi pilhão. Sobre goga magoga. E orar fazendo altos cálculos. Você já era aqui. Três e meia da manhã. Né. De Moisés Shabbat. Eu falei. Rabanite. Tem cor da manhã. Para tu filar. E tal. Rabanite. Yes. Rarais. Yes. Clipá. Quebra. Clipá. E o cara. Rabanite. Tá. Aí. Aí. Ela olha. Porque assim. Adalto estava lá. Nossa. Era. Sabe. Me falavam. Na época da Midrash. Eu vou falar isso. Na época da Midrash. A gente casar com um homem. Hacama. Aí. Olha o Flora. Olha que homem. Rarraba. Eu falei. Que isso. Rabanite. É assim. Ela dá o tapão. Também ela dá. Dá o carinho. Ele foi. Fala. Tá. É. Me incentivou. Eu dou tapão em todo mundo. Gente. Mas que eu preciso quebrar as cliposas. Principalmente de cavode. Quando vem algum aluno que tem um cavode alto. Me dá um ranço. Eu falo. Não. 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 Vamos quebrar esse cavode agora. Não. É até engraçado. Né. Porque tipo. Eu fiz aula de cavode araba. Vocês viram hoje tudo. Mas eu fico assim. Eu sempre falo. Poxa. Mas eu não posso receber cavode. Óbvio que vocês tem que me dar cavode. E eu tenho que dar cavode pra vocês. Mas eu. Eu receber cavode. Cavode é como se fosse um veneno. Só que aí eu sempre lembro. Fala. Mas eu tenho a rabanita aqui. Ah. Ele tem. Meu amor. Você. Quando eu tenho uma atitude cavode. Ela já. Vem cá. Que isso. Cavode. Que isso. Cavode puro. Não. Quebra isso. É assim. Mas é o tempo inteiro. Mas tá ótimo. Mas eu achei. É assim que eu fico. Não. Não. O tempo inteiro. Não é que você. O tempo inteiro. Não. É sério. A gente foi. É só que tipo assim. Qualquer coisa de um pouquinho que eu vejo. Que talvez o Ariano tá subindo. Eu já. Babate. Começa. Que nem do Ângelo. O Ariano. Começa. Começa. Tudo é Ares. É culpa do signo. Mas o signo é forte. É sim. Porque eu sou o primeiro dia. Vamos ser sinceros. Tô na cabeça da cabeça. Tô no chique. No pão do chifre. Do diário. Então o Baruch Hashem. Ele tem uma esposa que mantém ele na linha. Ai, ai. Nossa. Eu vi de agora. Quatro e tanto. Aí eu era a Maria. Vamos gravar. Maravilha. Você não tá cansada. Vamos gravar. Então. Você já durmiu. Ele durmiu de oito. Eu tô bem. Eu tô tranquilo. De oito até uma da manhã. Ele dormiu. Nove, dez, onze, meia-noite. Uma. Dormiu cinco horas. É. Não é assim. Ah, meu amor. Não, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eu sempre filho também. Responder o grupo de dúvida. Sempre dar uma animação. Tanto também no grupo de alohó de Puri. O pessoal tá. Tá que tá, cara. Baruch Hashem. Eu tô vendo aqui. Tá muito bom. Muito bom. Baruch Hashem. A gente pode fazer uma pergunta do Durango. Vai ter de Pesas também? Perguntas e respostas de Pesas? Não sei. Não sei. Não vou prometer. Mas é bem provável. Porque... Eu já te digo. Não vai ter. Ai, ai, ai. Porque você tem que limpar a casa pra Pesas. Que ideia. Agora a gente tá numa casa grande. É. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Não, pior que eu falo. Provem provável. Que vai ter. Não vai ter. Não, não vai ter. Não, porque alohó de Pesas também. Que aproveitou Puri. São muito maiores de Puri. Não, que aproveitou Puri. Sim. Aproveitou. E agora é só alohó. Vamos montar o Veja. Não sei. Dependendo se o bebê vai nascer. Se o bebê não nasce que não vai ter. Tia Vô. Se virar tá homem, né? Não vai ter. Não vai ter nada disso. Já estou avisando. Quem garantiu os cursos, garantiu. Agora... É verdade. É verdade. Vai ficar um tempo sem novidades. Olha. Mas enfim. Tá certo. Vamos lá aqui. É pra dar gostinho de quero mais. Que até o Jefferson mandou dinheiro pra gente. Ele tá rico. O Jefferson faz as grandes loterias. Não, Jefferson. Nem contou nada. A gente achou que você tinha se enganado, Jefferson, na última vez. Confessamos. Mandou 50 reais agora. Achei que tinha sido 50 centavos. Entendeu? Só que sem querer. A Shem colocou mais zerinhos ali. Entendeu? Mas é isso aí. Coloca a voz. Coloca a voz de Jefferson, sério. A patrocinou o estudo de Torá. A Valca a Shem. Isso aí é um mérito muito grande. Mas aqui é Torá Bim. Como tá escrito. Onde? A pessoa que faz e cura bem. Dá mérito pra outras pessoas. E tem o peso de toda a Torá Cular. Todas as 613 mitzvot. Essa pessoa. O pecado não vem pra mão dela. Então, cola com a voz. Tá conseguindo afastar sobre si. A mais de todos a verota. Valca a Shem. Valca a Shem. A maior proteção é impossível. Tinha que ver minha cara. Bota mais. Bota mais, gente. Valeu. Ele falou que não se enganou, não. Coloca a voz. Coloca a voz. Vai lá. Manda aí. Manda aí. Vamos lá. Mordehai Ben Avram. Shalom. Kelly Shalom. Shalom Vraha. O Mordehai falou que se esse estudo ficou esse horário. É porque vem bomba. O Rav escreveu tanto, gente. Que ele chegou pra mim e ele falou. Dá pra mim escrever pra esse ano e pro ano que vem. É uai. Que bom, Rav. E é muito legal. Porque para Chapicudei, a priori. Não é uma paraxa fácil de se inscrever. Ela é uma marcha que só fala sobre o Mishkan. Só que você... Nossa, isso aqui não é que não. Não tá entendendo. Vai lá. Douglas Shalom. Nem o Iron Dome segura tanta bomba de hoje. Zerara Shalom. 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 Zerara Shalom Shalom. O Douglas falou... Esse copo de café adorado é pra mostrar o tamanho de sono de vocês? Não. Não. Esse aqui é o básico. Esse é o básico. Esse é o básico meu. Esse aqui é o que eu sou... Isso aqui não me deixa acordar não Se você vier Lá aqui em casa e ele quiser Ouvir o que você está falando Ele vai fazer esse copo de café E quando terminar o copo de café E você ainda continuar falando Pode ser que ele durma no meio da conversa A menos eles vão estourar Se eu vou estourar eu estou acordando Muitas vezes você dorme E fica falando de estourar Muitas vezes A Ruta é prova disso O Rafa bebeu café e ele já está Não, mas por que? Porque café é reced Como é que eu sei café reced? Que ele reced cola ele Aleph Lamed Se você pegar um Milui Aleph Lamed Pei Lamed Se você pegar exatamente Gematra 185 Gematra café É o café reced É o resto É o resto Não, sério É que ele tem que tomar Ele fica muito, muito cansado Sim Mas tudo Ele puxa muito É o estudo de estourar Ele puxa com tudo E também a gente não dorme A gente dorme muito pouco Também Então aí já é o combo Vamos lá Hoje a Ana falou Que hoje eu estava com tudo Hoje eu estava Eu fiz bilhões de coisas de tarde Realmente de tarde Eu estou com as crianças Ontem você foi dormir Quatro e meia da manhã É, ontem foi Quatro e meia Eu acordei Acordei às sete Não, acordou às oito Você acordou atrasado Acordei atrasadão Aí você estava com preguiça Dei um tapão Vai embora Não tem A banha está lá Espanta aquele ponto Ela é o quê? Caramba Vai, vai, vai Entendeu? É, só as bombas que eu sinto Aí levantou correndo Levou todo mundo para a escola Todo mundo começou a se vestir correndo Levou todo mundo Foi fazer o preto filar E foi E foi estudar Só voltou E de tarde Ainda teve que resolver Negócio de carro Teve que trocar pneu Sim, trocar pneu É isso aí Era mecânico Levar o carro Não sei aonde Voltar andando a pé Para fazer exercício Pôr no mercado Pôr levar as crianças Para a festinha A festinha das crianças Voltou Deu banho em todo mundo Comprei coisa na macolha No mercadinho Porque a gente estava querendo Para jantar Isso Depois a gente dormiu Aí ele dormiu Consegui descrescer o ingrediente Porque eu sempre consegui Descrever alguma coisa Ela teve que faltar fogueti Isso que eu voltei Fui duas vezes na macolha O saco de lixo E o saco de lixo É isso Bom que já está gravado A gente vai lembrar Isso para nossa eternidade Que eu esqueci O saco de lixo Vamos lá Deixa eu continuar Vai, vai, vai Vamos lá Eu ia falar Não, sério Eu falei Não, minha parte Eu quase não vou nem falar Como é que é o podcast? O podcast é importantíssimo Eu estava ouvindo Aí que me deu uma desanimada Que eu encontro com uma pessoa No casamento Aí a pessoa falou para mim Ah, quando eu vou ouvir O churro da paraxá Eu pulo toda essa parte Eu vou direto para o paraxá Nossa Aí eu fiquei tão mal Que eu falei Ah, poxa Não quer saber de nossa vida Não, eu falei Não quer saber de mim Porque essa é a única vez Que eu falo ali Eu falei Pô, obrigada A primeira parte essencial É o podcast Onde a gente faz o aquecimento Para todas as Ah, eu fiquei muito chuteada E a gente sempre fala de reduzir o ditoral Uma pena a pessoa pular Uma pena Fiquei muito chuteada Mas não é, tá bom Tudo bem Não, tá bom nada Aí eu ia falar mais rápido agora Só que aí não dá Porque eu não paro de falar Mas vamos lá Não dá porque o nosso podcast É essencial É sério, velho Tá mal gostoso As pessoas gostam Não gostam Aí as pessoas gostam É divertido Eu tava ouvindo, cara Eu vi da aula passada Eu não escuto Eu não escuto geralmente Da semana passada Eu sempre escuto do ano passado Para não repetir E reduzir Então no ano passado Não teve Porque a gente estava viajando Ano retrasado Teve Mas eu ouvi da semana passada Vi o Billy Eu tava lá Super divertido, cara Até fizeram perguntas Sobre o Billy Tô falando Tudo A nossa vida é Torá Baruchajama Fizeram, por exemplo Se o Billy era um animal impuro Se eu posso falar Torá Depois de tocar no animal impuro Pergunta assim Eu respondi nos comentários Por isso que eu não vou falar agora Uau, que interessante Por isso que eu falo Tem muita coisa Baruchajama Cada coisa que a gente faz Mínima coisa Gera uma pergunta Tá certíssimo É assim que se Estou a Torá Torá é vida Tiago mandou Shalom Shalom Baruchajama Todo mundo falou amém Para Sobra Ah Milena Shalom Shalom Baruchajama Patrick Shalom Shalom Baruchajama Grava Elisheva Não entendi Adolfo É Daniel Ah, Grava Elisheva Deve ser dos nomes A gente está falando de nomes Ah Entendi A próxima A próxima que a gente vai gravar É Miriam É Miriam Eu fiz de um outro Sancarabani Para o review Não, vou botar Vai botar Eu ia botar um nome Vou tirar esse nome Posso falar do nome Fala Da Lamedildo A gente fez Da Lamedildo Ah, mas eu vi no livro Eu falei Olha aí É curtinho Mas é pesado É que eu tenho uma lista de nomes Eu falo para você não pular Ele foi lá Eu fui fazer um presente Para a Vanita Entendeu Mas é isso Homens Aprendam comigo Entendeu Vejam o que ela é uma esquerda Olha o que vocês acham que ela quer Entendeu Mas pelo menos Miriam eu acertei Nossa, a Miriam ficou gigante Cara Que impressionante A gente vai gravar Mas eu já gravei O pior é que a minha filha já pegou várias vezes de Miriam Já leu Eu já li Só que você vê A diferença de você ler à toa E você ler com o Kavanagh de ensinar Você vê como é que muda Eu aprendi muito mais É Não, não é Por isso eu falo Vocês me ajudam, galera Não sou eu que ajudo, não Vocês me ajudam A Arona a gente já gravou A Arona já gravou A Arona já gravou Agora é Miriam A Lamedu Miriam A Lamedu É ótimo Não, mas você sabe Porque uma é uma Uma que anula a outra A Lamedu O período dela Que ela governou sobre o Mitzray Foi quando Miriam nasceu Por isso que Miriam Protegeu toda a Mitzray Uau Por isso que eu falei Tem uma correlação Não é esse nome Uau Ele sabe Ele sabe Então tá bom Então a gente vai gravar a Miriam E depois vai vir logo em seguida A Lamedu É isso E o pior é que tem muita gente Que se chama com esse nome Por isso que eu falei Tão interessante Entendeu? Dica Não tem esse nome Então vamos lá Não, é só coisa ruim Patrick, xalô Daniel, xalô Fernando, xalô Ah, sua mãe tá online Olha aí Xalô 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 Débora Xalô Val 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 Bevan Xalô Vrecha Ah, o Val Bevan recebeu o e-mail Que bom Ótimo É É O curso de Shabbat É apenas pra eu e eu E pra Benua Shabbat Quem pode cumprir É o e eu Ele é específico pra pessoa Que está ou no processo de conversão Ou a Yehudi Mas como o Benua Ele pode receber sobre ele De fazer o Shabbat Quebrando uma Melahá Se ele quiser ter mais santidade Mais que do Shá na vida dele Ele também pode É só tipo assim Uma Melahá Um trabalho Ele específica assim Esse eu vou fazer Agora de resto Ele pode cumprir É que nem Yom Kippur Que nem Pesach Todos os Hagim Entendeu É só tipo ele não cumprir Na sua totalidade Tá ótimo Recebe o que é do Shá por isso Entendeu Então é válido também Pati Esther Shalom Marcos Vinícius Shalom Rony Sandro Shalom Dri Shalom O Dri falou Dormia pros fracos Como diz o ditado É O pessoal tá falando Que não pula Ó Viu Viu Hashtag não pule Vai ser o de hoje Hashtag não pule Não pule A Kelly falou Sua participação É muito especial Ó Viu Obrigada Até porque Se vocês pular Se a pessoa pular Não Porque eu pulo Pra parte da aula Vai perder o Riduxa Aqui De Beata Mashir Vindo de Mashir Que faz até uma coisa Que a gente tava discutindo Essa semana Que foi falado Que deu no norte Uma cash Calma Deixa eu terminar Calma Tá bom Tá bom Só pra te botar no meio Assim Entendeu Só o pessoal que pula Ia perder essa informação Ah mas o pessoal Já tá com 28 O pessoal que pula Já tinha pulado Guedes Shalom As vezes Eu não consigo terminar O Shur Mas a parte da barete Sempre dá tempo Mas vale o Shalom Baito Vamos lá Shalom Predit Vamos embora Vamos começar logo As notícias As notícias Tem uma notícia aqui Que é polêmica Olha aí Olha isso Polêmica A gente discutiu muito Essa semana Ah é? Discutimos? Eu e você Você não lembra Mas vamos lá Não, você vai falar Eu vou lembrar na hora Eu sei que você vai Ai caramba Erdogan Diz que Turquia Apoia firmemente O Hamas E compara Netanyahu a Hitler Ah tá O mesmo do mesmo É É Ai Eu vou deixar essa Pra depois Tá bom? Ai 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 Que é a que eu falei Que a gente teve Biden diz que Netanyahu precisa De um momento De venha a Jesus Você ouviu essa? Não Que isso Vou ler É a praia do ladrinho Minutos depois De terminar o discurso Sobre o estado Da união Da quinta-feira O presidente Biden Foi apanhado No microfone Dizendo que O primeiro ministro Elense Bibi Netanyahu Devia ter uma experiência De venha a Jesus Biden disse Que é católico E conversa Sobre o líder judeu Com o senador Michel Bennett E o secretário De estado Antony Blink Ambos de ascendência Judaica Com o secretário De transporte Peter Pete But Gieg No áudio Pode-se ouvir O Biden Dizendo Eu disse A ele Bibi Você e eu Teremos uma conversa Venha Jesus Quando o assessor Ocorreu Que ele Que Peraí Falta de respeito Não Não Calma Calma É que a letra Está muito pequenininha Quando o assessor Correu para ele Exclamando Senhor E sussurrou algo Em seu ouvido Questionando sobre a declaração Biden disse Eu não disse isso Segundo a Casa Branca Entrevista A MSNBC Biden disse Que o comentário Era apenas Uma expressão De Delaware O que quer dizer É uma expressão Usada no sul Do meu estado Que significa Reunião séria O dicionário De Oxford Define a frase Venha Jesus Como designar Uma pessoa Que encoraja Outros a aceitarem O cristianismo E também pode se referir A uma reunião Ou discussão Destinada a resolver Uma situação intensa Ou um confronto Enfim Pode-se Parece mais A primeira É uma opção Do que a segunda Do que o significado Então eu acho que Vamos lá O que eu entendi É que ele quis dizer Uma reunião Ou discussão Destinada a resolver Uma situação intensa Um confronto Certeza ele quis dizer isso Sim Mas qual a mensagem Que a Kados Barucu Tá querendo mostrar Essa é o negócio Vai Entendeu Qual é a mensagem A mensagem Tá dizendo Claramente O Biden Tá falando Pro Pro Bibi Tá falando Ó Vina de Mashi Acorda Ó Venha Jesus O que que é Venha o Mashi Entendeu Não Venha a Mashi Que tá tudo Se encaminhando Tá mostrando Pro Bibi Que vai ter Gog Magog Vai ter tudo Vai voltar Tudo isso Entendeu Então Tá bem claro É uma coisa Atrás da outra Não tem como Mas é verdade Realmente Tá na iminência Essa notícia Peru prende Dois homens Que planejavam Atacar a israelense Dezenas de foguetes Hezbollah Atingem o norte Israel O serviço Prisional Recruta Haredim Recrutou Doze Haredim Numa tentativa De aumentar A diversidade Do pessoal Prisional É pra trabalhar Na prisão Ah pra trabalhar Na prisão Tá Então não é problema O pessoal fala Haredim Trabalha Trabalha assim Mas é que o pessoal Não sabe Não é divulgado Isso Mas é trabalho Assim A grande maioria Dos Haredim Trabalha Pelo menos Foi isso que eu entendi Será que é melhor Talvez eu ler Peraí Deixa eu ler A notícia Não é forçado Recrutaram O pessoal Tá trabalhando Numa tentativa De aumentar A diversidade Do pessoal Prisional Os recrutados Vieram de vários Setores da comunidade Haredim E foram selecionados Por ter expressado Uma forte desejo De contribuir Para o esforço De guerra Viu Vai fazer chuva Nos caras O IPS Recrutou Os Haredim Compartes Serviço Nacional Não Militar Além disso Espera-se Que mais três Militares Avancem No processo De recrutamento Promovendo Se alistassem No próximo mês Você sabe Que o Ravuhana Volta e meia Vai para a prisão Para dar aula O Chai Que é o chefe De recrutamento Do serviço prisional Disse que realizamos Um dos dias De mais recrutamentos Mais emocionantes Dos últimos anos Especialmente agora Quando o discurso público Gira em torno Do lei de recrutamento Que é o que a gente Vai falar daqui a pouco Tá Manifestações Pedem a Erzogov Na Inauguração Do museu Em Amsterdã Pedem prisão Do Erzogov No museu De Amsterdã Que museu? É um museu De holocausto De Holanda Abriu as portas Nesse domingo Em cerimônia Presseguida Pelo rei Rei holandês Mas é um museu Do holocausto Agora Tem um museu Lá Não tem já Não foi Então que abertura Que abre todos os dias Aí você tem protesto É uma cerimônia Presidida pelo rei Holandês Presidente israel Israelense Isaac Erzogov Sua presença Provocou Protestos De grupos Antisionistas Que acusam De crimes De guerra Entendeu? Foi uma atitude Antes do ramadã Não permitiremos Que o ramadã Que o ramadã Se profere Os locais Do culto Estamos no ramadã É Já começou o ramadã Eu não vi Nenhuma notícia Ainda Críticas e apoio Ao discurso Do rabino Isaac Yosef Tá Essa aqui A gente vai falar Daqui a pouco Marrocos Começará a entregar A ajuda humanitária A Gaza Bolsonaro Pedirá Permissão Do Supremo Para visitar Israel É um mito Infelizmente A gente já chegou A marca De 249 Soldados Israelenses Mortos Em combate Isso aí Foi na segunda-feira Tá Vamos lá Leilu Nishmata Também Esse show Vai ser Leilu Nishmata Do pai Da nossa ex-vizinha Uma das minhas melhores Amigas Só que eu não sei o nome dele Porque eu não consegui Não Foi Mocê e Shabat Que ele faleceu Só que eu só descobri Hoje à noite Antes de botar As crianças Para dormir Nem que as melhores Amigas Também tem contato Imagina A pessoa depois fala O Araba Ele não responde Não é Não ignora Melhor Mas ela faleceu O pai Ela com uma irmã Para mim A amiga dela Me ligou Falando que ele faleceu Me ligou Ontem à noite Me ligou Oito da noite Eu falei Eu não consegui Fazer nada Aí eu estou com isso Perturbando Amanhã Amanhã de manhã Vou ligar para ela Vou para a casa dela Não sei o que Eu posso ajudar É muito fácil Não sim Mas também O que eu posso ajudar E tal Tipo ela tem Sete filhos Gente É muita gente Não e ela rota pesada Não pode comer carne Nessa semana Se eu não me engano Não lembro Não vou falar Uma coisa que eu não lembro Eu sei da fonte Mas com o Edgadon Ravis ainda é muito bem Então eu teria que abrir E eu vou botar peludo Para eu não oferecer Carne para ela Tipo eu vou Eu sei que você não pode Falar shalom Sim Você não pode tipo Nem é Enfim Tipo Sim Por aí que você não conhece ele Senão eu teria que falar Coisas para os estudantes Não, não Eu estou falando isso Porque eu vou Eu vou pegar para ver Talvez eu vou No mercado amanhã Eu vou cozinhar Vou fazer comida Para levar para ela Sim, sim Muito importante Só que eu não sei O que eu posso levar De comida Então É, não Geralmente também Ela não se cozinha Essa semana E tal Sim, então Tem que levar Até ela Olha o pesado Olha o pesado Em relação a isso Só que eu não quis Ligar também Eu prefiro ir direto lá Eu prefiro ir direto lá Do que ligar Acho que é muito impessoal Eu ligar Sim, claro Então eu vou Eu quero ir amanhã Depois da escola Das crianças Eu quero ir para lá Mas como é que você vai fazer Você vai sentar no chão? Você vai sentar no chão? Você vai, tipo Não bafou pequenininho Por quê? Você está na casa do outro lutado Não pode sentar na cadeira? Não Tudo bem Depois você vai ter que me ajudar A levantar do chão Tá bom Ele vai de tarde Então Não, sério Eu não posso sentar Ela não pode sentar Mas eu não posso sentar É problemático Porque Entendeu? Essa semana Essa semana Foi o que eu falei Entendeu? A casa do enlutado É... Foi o que eu estava falando Para você Na sete de abatos Que o creme do bem Na página 35B Uma pessoa da família falece Principalmente se é o pai ou a mãe A família inteira tem que se preocupar Por quê? Porque não teve mérito De segurar a pessoa Entendeu? Então tipo O malarramável Onde da morte Ele está circulando Na família Entendeu? Por isso que tem Vindo mais pesado Por isso que você sofre Entendeu? Não é somente pelo pró É por você mesmo Falar Caramba Está preta a situação Entendeu? É uma semana terrível Eu estou mal Foi uma notícia Realmente me impactou Eu tenho um carinho Muito grande por ela Então Me deixou mal Foi tipo Eu vi ela Eu a vi Mocê-chabat Ela já não estava muito bem Ela já não estava muito bem Um monte de coisa aconteceu Na vida dela Fiquei mal Aí Ela soube a notícia Depois daquilo Depois que eu já tinha ido embora Darul da internet Foi Vamos lá É Haredim deixaram Israel Para se forçarem A serviço militar Então vamos lá E o que aconteceu? Está uma discussão Imensa Por causa do Porque sempre tem Esse problema Em relação Sempre as leis vão mudando O governo vai mudando As leis vão mudando Exato E tem todo esse problema Com o O religioso No No exército No exército E aí O que que acontece? É muito complexo É uma questão Não é fácil de opinar Não é fácil de chegar E falar Sim Porque envolve muitas coisas Basicamente Basicamente o que acontece É que eles não tem Uma arma Que ajude E dê suporte Para uma pessoa Que cumpre com Torá e mitzvot No exército Aí Peraí Peraí Um lugar Gente A pessoa que fala Isso é ignorante Porque você entra Lá dentro Você vê que não é isso Que prometem Tem muito show Que a gente chama de Atsaga Muita apresentação A respeito Você chega lá Não é bem assim As pessoas que estão ali 90 A 99% Caem Nessa Marlaca Por exemplo Desse nosso amigo De 30 Só ele Sobrou religioso Todo mundo Chutou o balde Então Não é assim Não é tão simples É complexo Aí o que que acontece? Estão querendo Obrigar Todo mundo Para o serviço Militar Obrigatório E vão tirar Os meninos De Estivar Para irem Para o exército É toda uma polêmica O 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 Falou Que Então Era melhor Que a gente Sesse de Israel Do que Do que Ficar aqui É Então E aí Isso foi uma coisa Bem É Foi uma fala polêmica Até para mim Para o Rebitzak Porque Eu não me vejo Saindo de Israel De jeito nenhum Então É Eu Eu tenho uma opinião Muito forte Em relação Eu não É muita ignorância Da minha parte Então eu não posso Chegar E ser uma pessoa Para opinar Mas Para mim É De tipo Se precisar Vai todo mundo Para o exército Inclusive o Rebitzak Mas a gente Não vai deixar A peteca cair Em palma em cima De Goga Uma Goga Entendeu Então assim É muito complicado Eu não quero muito Entrar nesse assunto Porque eu ainda não Entendi Por que que o Rebitzak Falou Rebitzak O Rebitzak O Rebitzak O Rebitzak Falou uma coisa dessa Então O que a gente Entendeu É que tem um viés Mais cultural Não é que Ele está Mais decretando Na Alaha Que a gente Vai sair De Eretz Israel Não é uma coisa Real Mas Por isso que a gente fala Para você entender isso Você que está Dentro da cultura Israelense Porque na cultura Israelense É muito assim Funciona muito Pela força do grito Nós não vamos Com a cultura judaica Tá Cultura israelense Então Entender Que tipo Que o israelense É isso Ah Vai sair Só que Não Não é Tipo No âmbito Assim Na prática Não creio Que vai ser Até porque Não vi Haredim Saindo Eles incentivando De verdade E tal Entendeu Ainda mais Se vier realmente Gog Magog Eu tenho certeza Que vai acabar Indo todo mundo Faz parte Da profecia Inclusive A gente já falou Isso no estilo De Gog Magog Na segunda parte Que não adianta Todo mundo vai E com a força Do que irá te chamar A gente vai vencer E tudo Entendeu Mas é isso A gente está Chegando cada vez mais No ápice Então faz sentido Ter esse tipo De tensão Política Religiosa E tal Isso faz parte Agora E contra Os Rabanim Isso É você Entender Que a pessoa Está dentro Dessa separação De Kedushah E Kipah É famoso Milashamelay Milabalevlem Como Elial Navi Falou no Ar Carmelo Então Ah Quem está com Ashem Vem comigo Entendeu Mas vai ficar Cada vez mais Extremo isso Vai ficar mais Polarizado E tudo Mas não Não acredito Que vai ser De sair De ar Isso não Enfim Bezeratashem Não quero isso Foi um Me deixou Muito mal Essa notícia Fiquei tentando Entender Mas depois Eu entendi O que o O Rafa falou E Bezeratashem Que seja isso Espero que Isso acabe logo Essa discussão Entre Amistraílo Que não é legal Exatamente Deixa eu ver Aqui mais Comentários As pessoas Enquanto eu leio O Rafa Explica em relação Ao Keshet É isso aí Galera Olha só Está escrito Em Zord Para Chatno Até botei aqui Ayn Beit Na página 72b O seguinte Está escrito O arco-íris Que é visto No mundo Que é para lembrar O pacto Que é o que o mundo Ele não iria mais destruir o mundo Ele é concretizado Por um segredo elevado Enfim Está falando Termos mais Mais pesados De que tem a ver Com Que são as Esferas De Malchut Da parte Da esfera Mais de baixo E por isso Ela vem Anunciar Sobre as Averot Que a pessoa Está fazendo E por isso O mundo Deve ser destruído Mas a chama Prometeu Que não vai destruir Agora Olha Porém A te dar No futuro A chama Vai colocar Um arco-íris Para Exatamente Para brilhar E esse arco-íris Ele vai ter As cores De uma cala De uma noiva E essa noiva Seria como se ela Estivesse sendo preparada Para o seu marido Como se ela Estasse enfeitando Para o seu marido E portanto Vai ser O que ele fala Seria tipo Cores claras Ou seja Vai ser um arco-íris branco Vai ser um arco-íris branco Assim como uma noiva Se vai ser branco O arco-íris Também vai ser branco Esse arco-íris Será diferente dos outros Olha Quem está falando Ele fala o seguinte Isso O Rabi Al-Zar Falando para o Rabi Shimon Que durante toda A O Rabi Shimon Que durante toda A época De Rabi Shimon Baruchai Não teve Não teve arco-íris E ele estava com esperança Se tivesse um arco-íris Mas não com as cores Dormais Se não com as cores Brancas Porque ele falava Quando vier esse arco-íris Cores brancas Irá se anunciar Machia Silicano Detalhe Isso aconteceu Há mais ou menos Nove dias atrás Acho nove a dez dias Teve de fato Um arco-íris branco Botaram o nosso O grupo Foi o Danilo Isso Ele até falou Ele disse Ah o que significa Na época Eu não dei muita atenção Foi até uma falha minha Mas depois Em Motocê Shabat Eu resolvi dar uma olhada Aí eu fui ver a fonte Vi realmente Que tinham sites Israelenses Estavam falando Sobre esse fenômeno E eu vi a declaração Do Rabi Shimon Rabi Shimon Elial Filho do Rabi Murdechai Elial Desenvolvendo Bracá E ele é o Rabi Tzfat Falando que Mamachara Beato Mashiach Beato Tashema Quer dizer que Mashiach Está chegando? Com certeza Quer dizer que Mashiach Chegou? Não estou falando isso Não foi declarado Ainda Mashiach Nem nada Mas é um sinal Muito forte Os oros que a Dosh Está falando Os oros que a Dosh Na página 7 32B Então a gente começou A pesquisar Escutar sobre Mashiach E Minas Chamai A Rabi Nito Comprou aqui Lirvod Meu aniversário Com a ajuda do pessoal Do grupo de dúvidas E tudo A gente comprou Alguns livros Para mim Entre esses Quando eu vi esse Não estava na lista Espera aí Deixa eu explicar Então explica A Ruta Arrecadou dinheiro De presente Para você Ela nem teve tempo Ainda de falar Para o pessoal Compramos os livros Deixei os livros Guardados Tem que pegar alguns Então eu preciso Desse livro Porque ele não estava Na lista Que eu tinha pedido Enfim É isso pessoal E aí Que nem criança Você não consegue tirar E aí foi esse livro Eu sou assim Então aproveita E te agradece Para todo mundo Que te deu Muito obrigado O meu aniversário Pessoal Muito obrigado O mérito de vocês Comprar Eu vou botar Eu vou botar o nome De cada um ali Até porque Toda vez que você estudar Esse livro É merece para as pessoas Aí tu foi lá E já Tem que me largar A drabante Eu sou assim Tá bom Depois você me devolve O livro Mas enfim Foi isso que aconteceu O coitado Aruto Nem chegou a falar A avisar para as pessoas Amanhece O que eu vou fazer Não dá Eu não consigo ficar longe Enfim Bequitos A gente estava falando Eu estou pegando aqui Alguns seifes Alguns artigos Do Perk Yudaliv Do Do Evan Schlemar Do Gal Me Vino E a gente estava discutindo Principalmente Sobre o Seif Mostra qual é o livro Evan Schlemar Aqui ó Grado Gal Me Vino E esse livro Inclusive Ele fala O Grande Redux Ele traz O Grande Redux Que fala Que se vocês revelarem Esse Redux Eu Em nome de Eu decreto Que vai ter desgraça Na tua família Tá óbvio Que isso eu não vou falar Porque eu não quero Desgraçar a minha vida Ele falou Ele conjura Para falar isso Ele falou Não é para revelar Isso aqui de jeito nenhum Aí eu falei Bom, beleza Enfim Aí o Euraf leu Sobre isso Aí eu falei Olha o que está escrito aqui Olha o que está escrito Aí eu li A gente começou Cara Vamos lá Não sei o que E aí Só que peraí Não dá para entender Nada Mas é porque eu falo Se você Descubra Se você entender Esse código Que ele traz Você descobre Quando vai vir Mais tempo É Então Mas aí Você não dá para entender Nada Aí o Euraf ficou Três e meia da manhã Fazendo cálculo 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 Não A gente chegou Ainda uma coisa Só que o problema É que Isso que a gente chegou Ainda é Dados inconclusivos Enfim Ele não pode revelar Até porque eu não quero Que tenha desgraça nenhuma Pelo amor de Deus Você não vai falar não Mas de qualquer forma Pessoal Não dá para entender O que está falando Mas o que foi legal Que a gente Você chega mais perto Mas você chega mais próximo De que época que a gente está Só que é difícil Mas é difícil Enfim Mas o que eu achei muito legal Foi a parte Que a gente não leu tanto Também Não deu tempo Foi só Foi uma horinha Foi só uma hora Foi só uma hora Que a gente olhou Só que a gente Fiquei muito Na minha cabeça Sobre Erevrav Porque ele estava falando Sobre cinco Características De Erevrav E foi muito interessante Que eu fiquei com isso Na cabeça Falei para a Shem Falei A Shem Me mostra Quem são esses Erevrav Porque eu não Eu não estou conseguindo entender E aí O Erevitzhak Conversou com duas pessoas No dia seguinte E foi me contar A conversa que ele teve Com as pessoas Eu falei Ah, agora eu entendi Isso aqui Porque eles são Erevrav Não, não Eu entendi Porque Não Espera aí Porque aquela característica Foi muito de Erevrav E você Porque a minha discussão era Erevrav Ele está dentro de Israel Ou não está dentro de Israel Ele é religioso Ele não é religioso Entendeu O não religioso Dá para sacar Você consegue achar Mas será que tem Dentro do público Haredim E aí o Erev Me trouxe dois Haredim Duas coisas que aconteceram Essa semana No dia seguinte Estava me contando O que aconteceu Um no Beit Midrash E tal E eu fiquei Caraca Esse está descrevendo A característica Que é a característica De Kavod Eu não lembro O segundo eu não lembro O segundo foi a característica De um que fala uma coisa Mas não faz o que eu falo Faço o que eu falo Mas não faz o que eu digo Não faz o que eu falo Ah tá Lembrei Tá bom Lembrei E eu fiquei tipo Caraca Realmente Foi pesado Foi que a do Juro já revelou para a gente A gente estuda no dia No dia seguinte Já vem Enfim Porque dá muito medo Dá muito medo Você fica Vários dias de bonota Será que eu sou Erevrav Será que eu estou fazendo isso Será que eu estou fazendo aquilo Não é que eu Não tem muito trabalho Eu não estava querendo Apontar para o outro Você comentou Uma coisa que aconteceu Que te deixou mal E eu falei Caraca Foi exatamente isso Que está descrevendo o livro Que a gente lida Na noite anterior E eu fiquei chocada Fiquei caraca Eu entendi Agora melhor Mas ainda faltam Outras três características Que eu ainda não comprei Mas daí você viu Que está escrito Que fala que o Erevrav Ele é pior Do que o Amalek Porque o Amalek Você sabe quem é É um povo que te odeia Mas é um povo Que está externo A Amistraela Já o Erevrav Ele está dentro De Amistraela E por isso Está dentro de Amistraela É muito mais perigoso Você não sabe Quem é o Erevrav Óbvio que tem as três características Mas aí teve a morte A gente tenta mudar Na página 79A Que é Baixanime Rahmanime E Gumbelhassadim São as três características Que eles não têm Que é Baixanime É tímido Rahmanime É piedoso E Gumbelhassadim Eles são bondosos Fora que o que o Zora Agora ele traz O Evan Shema Traz Em nome do Zora De Baxabarishit Rafael Amulá É uma página 25A De quais são as características Para você também Descobrir quem são Erevrav Mas fora isso Está bom Mas isso é dentro De Amistraela Tem muita pessoa Que é Que você se veste De Haredi Não sei o que É um Ravo grande Se você não acha Um Ravo grande Na verdade Ele é um grande Araxá Entendeu? Você não sabe Você não sabe Por isso eu falo Cuidado com o externo Cuidado Não é porque o Ravo Ele usa chapéu Usa terno Gravado Ele é um Ravo Cadócio Não sei o que Vou até contar O primeiro caso O primeiro caso É o seguinte Tem um Ravo Tem um homem No Beit Midrash Do Ravitz Haq Que ele sempre falou Muito bem E o Ravo Sempre deu muito Cavote para ele Não Cavote da Rav E via todo mundo Todo mundo Muito cavote Para ele Muito cavote E teve uma vez E teve semana passada Acho que Esse homem Ele humilhou o Hazan E o Ravo Com muito chateado E o Ravo Foi lá E foi explicar Pela Laha E tal E tal Para defender o Hazan Porque ele deixou muito mal O Hazan E o Hazan Estava certo No que ele estava falando Entendeu? Não tinha motivo Enfim Aí Essa semana No domingo Logo depois Que a gente estudou isso Ele de novo Foi entrar Qual foi a discussão Num Beit Midrash Ele foi a discussão Com o Ravo Dessa vez É E aí A Ravana Ficou tão irritada Sobre casamento Do 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 De um Rav Dançar Com a noiva Ele dançar De mãos dadas Com a noiva E de fato Tem esse costume Do Como é que você dança Perante a noiva Só que A geração mudou Os Já falavam Que Você podia até dançar Se fosse Ao meio de uma corda E hoje em dia Nem isso Tem Não adianta Entendeu? A geração mudou Os Bakurei Estivar De hoje Não são os Bakurei Estivar De antigamente Então a gente tem que entender Onde é que a gente se encontra E ele bateu De frente De maneira Muito Forte Com isso Falando que não Ainda tem esse costume Que é um Costume de que é do chá E tudo E que o Uravo tem que dançar Com a noiva Só que Se você parar A gente Na nossa realidade Vamos lá Todo mundo que Tá escutando o Chur São pessoas Balochuvá Também é noa Gente Não é Essa noa Não tem como Vamos ser sinceros A noiva A noiva Tá linda No dia do casamento dela Tá toda produzida Tá toda Vocês viram né A rabanita No nosso casamento Não é que tava Entendeu? Cara Não Sinceramente Não vai olhar Você entende? É isso Tanto que por exemplo Eu abaixo a cabeça Eu não olho Eu não olho Porque eu sei Que ela vai estar Toda produzida Entendeu? Não é essa nua Tanto que tem A grande barloga Tem em relação A uma série Que tu bota E o Dynamundar Que a Alahá vai com Melilla Zaken Que ela Lá na Rassudá De falar Sua noiva Ela é bonita E ela é Rassudá Ela é devota E aí até o O Beit Shammai O Shammai no caso Discute e fala Ah mas você não pode mentir Mas assim Mulher Ele fala Ele fala Não 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 é cavalar Tipo de mentir Nisso Você não vai ficar olhando Que a Alahá agora Fala pra você ficar olhando Uau Nossa Olha como é que ela é bonita E tudo Então tem várias explicações O Ratamu Sopé Por exemplo Fala que Não Tô falando das midotas Dela Não é que tá falando Que ela é bonita E tudo Você tem que falar Bem dela Perante o marido Pra que ele Veja ela de uma maneira elevada E tudo Enfim Bequit Fica isso Inclusive a Alahá Vai com o Miliano Falando que você pode mentir Nesse caso Porque você pode mentir Pra fazer a paz Então ninguém tá permitindo Você ficar olhando Pra você ver Na beleza dela E tudo Não é isso agora Dançar com ela Vamos dizer Hoje em dia Xmirataynaym Não vai ficar Não vai olhar Porque a pessoa que dança Com a Kalá Com a noiva Quando estivesse dançando Com a Xirrená Eu entendo Só que de novo Hoje em dia Na geração que a gente tá Não dá Foi isso que o Ravohama falou E no dia anterior A gente tava estudando Justamente Esse livro Tava falando De fazer cercas Exatamente Que foi até o que o Ravitsak Trouxe E levantou pra falar Porque O Ravohama ficou tão exaltado O Ravohama ficou tão exaltado Que ele falou Desculpa Eu sou o Ravitsak Você desalica Mas eu sou o Ravohama Eu não acho Que isso é permitido E o cara Não é que eu não acho Ele falou Os dois Não Enfim Mas é que O que o Ravitsak Me descreveu Que ele tava Bufando Querendo que alguém Desse cavode pra ele E que falasse Que o que ele tava falando Tava certo Não é que tipo Ele tava sorrindo Sabe aquele sorriso De tipo Assassino O cara Ele queria Ele queria Tava causando Uma marloca gigante No Beito Midrash E ele queria o cavode Ele não tava fazendo isso Ele deixou me chamar Tanto que eu parei ali Depois Eu falei Cara Isso não vai a lugar nenhum Mamacho Eu tava sentindo Eu voltei pro meu estudo E tal Tava no periquiavote E ele não sossegava Ele continuava Ele ficou perturbado Então E Então Aí a gente percebeu Que a pessoa É o orgulho Puro Puro Ele não tava na discussão Pela emeta Ele tava na discussão Pelo orgulho De dizer que tava certo Enfim Enfim É bom Eu quis explicar esse caso Ninguém vai saber quem é Até porque Por isso né Israelense Não faz ideia Nem eu sei quem é É a maior chamo É a maior chamo Não tem laxonara ali Mas é Não julgue a pessoa Julgue a midá Exatamente Essa midá Julgue essa característica Então é isso que a gente Tá querendo mostrar O que é uma midá De Erevra Essa é uma midá Que você pode encontrar Uma das cinco É essa De O orgulho O orgulho Cega aquela pessoa E ela movida ao orgulho E ela não consegue Abrir mão Quando ela não está certa Ela não está em procura Na verdade Ela está em procura Dela estar certa Entendeu E isso é Primeiro que é deprimente É triste E é É vazio Porque a pessoa Vai ficar correndo 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 atrás De cavote A Chame tá lotando Ela de cavote Tá mandando um monte de gente Falar com ela De um jeito cavote Mas nunca é suficiente Para a pessoa E Ela já tá ganhando tudo Nesse mundo Mas é muito Muito pesado mesmo Tipo É E quem vê de fora Que foi até Muito interessante Que o Robert Sack Ele não conhecia ele Então ele via de fora E dava super cavote Ver todo mundo dando cavote O pessoal dando cavote Pra ele Falar Pô também vou dar cavote Super cavote Até que Ele tá Uma atrás da outra Pisando nas pessoas Em volta Do Robert Sack No meio do colho E não é uma atitude legal Enfim Então é Foi interessante Então foi interessante Ver isso Que tipo Infelizmente Tem sim Pessoas Tem Aí você tem Quais são esses cinco Né? É importante falar Então as cinco pessoas Esse é o Safe Red O Safe Design Foi o que o Robert Acabou de falar Que você tem que fazer Mais cercas Porque quanto mais A geração Ela vai Ela vai avançando Né? Vai chegando nesse ápice Que o que a gente tá chegando agora A Citra Acra Vai aumentando Então o Erevra Ele vai ganhando Mais força ainda Por isso Então a gente tem que fazer Mais cerca Por causa disso E tá escrito também Que é um dos motivos De ter guerra São o Safe Red Que fala Um dos motivos De ter guerra E toda essa tensão Essa polarização É pra fazer Essa peneira De quem é Erevra E quem é Yodi Tá bom? Então o Safe Red Agora que fala Os cinco tipos de Erevra Que tem em Israel Primeiro Como a gente falou Agora Que é a pessoa Que faz discussão E faz Erevra E tudo A segunda A pessoa que é muito ligada Tá à volta Desejo mundano Então por exemplo O que eu sempre falo Aquele caso Aquelas seitas Que depois você descobre Que aquele Erevra Entre aspas Tinha Relação Com várias mulheres Que eram Esposas dos caras E os caras Não podiam falar nada E tudo Infelizmente Tem casos assim Não tá dentro Mais da Yadut Eles chamam de seita Não é Raza Xalão Tipo Isso não é Torá Não é Torá que é do chá Então tipo São essas pessoas Mas você vem por fora São um Tzadikim Você acha que é um Uravo Um gigante Entendeu E tem vários alunos Enfim Infelizmente Terceiro Tzvuin Que até a gente falou Que é o hipócrita Ou seja O interno deles Não é que nem o externo Que até né Isso é o que A grande maioria De a Yadut E a Erevração Que eles são realmente Por falta são religiosos Ou são Tzadikim Ou tipo Mas você não acha que é E ele é por dentro Porque ele não faz Nada do que ele fala É o famoso cara Que fala assim Não pô Não fume O cara com um cigarro na mão Entendeu É aquela mãe Tá falando Não, não pode gritar Com a criança Tem que ter paciência Tem que ter paciência E tal Se o que é criança Sai Eu tô ali Eu tô falando telefone Tem que ter paciência Tem que ter paciência Entendeu Não adianta Então isso é hipócrita Então isso é hipócrita O quarto tipo Rodfi Também entra nisso É a pessoa que persegue De qualquer maneira O cavote Pra ter um nome Elevado E o quinto E o quinto E o último Que são os que perseguem o dinheiro Que é o cara que tá Tentando sempre querer ser E tal Não sei o que Porque é mais rico E acumular mais e mais dinheiro E tal Não sei o que Não está satisfeito nunca Então isso também Entra como Medade Erebra Melena fala Quem discute É pior De todos os tipos Ou quem discute É o pior É o pior tipo Vem E crema Amalequim E eles são inclusive Chamados de Amalequim Amalequ Porque ele tem A clipá de Amalequ Que é o Corralema Que a gente falou Já Sobre o servidor O Amalequim Que fala Amalequ A cheiro Corra Tem até a ver Com o purim Isso Que é A amidade Amalequ É a que Te esfria São três explicações Que o Rashi traz Para corrar Uma que te esfria Outra que fala Não, ao acaso Não é Hashem Não é Mikre E o terceiro Que pode levar A pessoa Um TCM Em vão Isso aqui Pode incentivar A proibições sexuais Enfim É isso pessoal Agora vamos começar O shiur Agora a gente vai começar O shiur Vamos lá Bom, vamos começar O shiur E logo aqui Em Parashat Picudê A gente vai No primeiro passuk Um duplo Uma palavra dupla Hamishkan Eu já falei isso Dois anos atrás A gente fez um shiur inteiro Sobre o primeiro passuk Não vou focar Totalmente nele Mas É importante sim A gente já começar Explicando Que ele fala Duas vezes Hamishkan Aqui o próprio Pelos Durash Fala Ou seja É um remes Uma insinuação No qual teve As rinah ali dentro E tiveram as duas destruições Sobre os pecados De Israele Sobre isso então Eu peguei aqui E eu vi Os ouro de Parashat Picudê Na página 220B Que traz pra gente o seguinte Existe um círculo Um sistema Do qual o mundo Ele funciona De comportamento Do mundo É algo que está sempre Indo e voltando Um galgalo Uma volta E a gente vai explorar Esse conceito aqui De vez em quando Você está no ápice Você vai pra piedade Você vai pra res Pra bondade Você está lá em cima Mas de vez em quando Você desce E vai sobrepujar Sobre você O din A severidade As clipotas E vai tudo de ruim Olha só que pesado O que o Zorakalaz O que o Zorakalaz Está falando Na página 220B Fala o seguinte Coitada Da pessoa Que não vai Não quer seguir O comportamento Da Torá E persegue Através Do aumento Elevação Do coração Ou seja Orgulho Olha o que a gente está falando Como é que tem tudo a ver Orgulho A pessoa quer ser o cara Quer ser gigante Não sei o que Mas não está Realmente focando Principalmente Que a Torá Que é do chá E ele ainda fala Ele chama de Ou seja A prostituta Por quê? Porque a pessoa Se vende Para aquilo dali Olha que bomba A pessoa Ela se prostitui Por aquele cavode Aquela honra Não importa Torá não é mais importante Para nada É mais importante Para ela Ela precisa ser elevada Ela precisa ser uma pessoa Que precisa daquilo dali E se conectam A esses seres espirituais Externos Que detalhe Por que que o A gente faz Netlata daim A gente faz Netlata daim Está escrito que Os koanimas faziam Netlata daim Netlata daim Eles faziam Tanta ablução Lavar as mãos Quanto lavavam os pés Por quê? Porque os ritsunimas Seres espirituais Eles não tem permissão De tocar no nosso corpo O nosso corpo Que é a coisa mais baixa que tem Já é elevado demais para eles Eles não conseguem tocar Então O que que eles podem tocar? Nas extremidades Por isso que eles focam Tanto aqui Nas extremidades das mãos Dos pés Por isso que a gente tem que fazer Netlata daim Ah, mas e do pé? Hoje em dia a gente não tem mais Costumo de fazer Netlata daim Porque também não tem A migdash Que o pessoal Entra em turno O pé geralmente Ele está coberto pelo sapato Mas a gente vê Até onde Chega essa Essa clipar Você vê que qualquer roupa Ela é boa de ser doada Coloca a bota Está doando Não sei o que Recebeu roupa doada Você lava na mic Melhor lavar na mic Caso não tem a mic Que pode lavar na máquina De lavar Não tem problema O sapato não O sapato é Se eu vou doar O que que eu faço? Não doa Raja o sapato Corta o sapato E joga fora Mas para ninguém utilizar E se você pegar Um sapato de doação Não pegue Eu sempre falo Não pega Porque você não sabe Onde essa pessoa pisou Para onde Para que lugares ela foi Que tipo de Ritsonim Estavam ali Você vê? Entendeu? Porque o sapato é Você vê? Porque a gente não tem Netlata daim A gente não faz mais sujo Então Ele fala Essa pessoa Que ela não suporta Com o Torá Ou você tem A queda do chá Ou você tem a tomar Não existe Você tem metade e metade Não tem Essa malandragem Cuidado com essa malandragem Então ele fala A pessoa que não vai Pelo comportamento do Torá Me dá o que me Ritsonim Ritsonim A gente pode ver Ser espirituais Porém Alderich Amussar Pela questão de Amussar A gente também pode Pegar de falar Que Ritsonim É o externo Por isso que eu falo Srará Que é a graduação Você vê uma pessoa gigante Não sei o que É o que eu falo A cova locovea Isso que ele me falou Foi o Rabi Elial Benakum Um dos mecubalim Da nossa época E ele falou isso pra mim Faz 12 anos atrás Se não me engano Quando eu estava Num brit milá E ele falou isso pra mim Ele falou Cuidado com isso A cova locovea Não é o chapéu Que fixa Se você é tzadik Ou se você é araxá O Rabová Exatamente uma pergunta Sobre isso A questão de quipá Se você é obrigatório Ou não usar Onde o Rabo Sheffar Ele fala Não É claro que você tem Uma imunização Muito grande de usar Com certeza é obrigatório Porque uma série Da parte da 9B Está a gente falando Que a quipá O que determina Essa pessoa é tzadik Ou araxá O Rabová Ele vem e fala Isso é muito bonito Pra época da Gemara Hoje em dia Não se baseia assim Tem muita gente De quipá Que era xá E tem muita gente Sem quipá Que era tzadik Obviamente Você tem que fazer Por ir a txamai A gente já falou sobre isso Semana Beito Do Shohanaru Corachai Que sim Importante Um exáquipá Principalmente pra fazer Brachot Tem que se tal Com a cabeça coberta Também de maçá E até chamada Com o filtro É do mundo bem Então página 119B Falando sobre a questão Da importância da quipá Eu já fiz uma aula Sobre isso Inclusive No texto que eu te explico Falando sobre as importâncias De usar quipá Tudo Porém A gente tem que entender Que não é se determina Se o cara é tzadik Mas por dentro Ele é podre E ele fala Essas pessoas Que se acham máximo Que vão pela Redução inútil Pelo externo Essas pessoas Que não se comportam De acordo com a Torá Elas no final Vão cair Para as profundezas Do Guernão Inclusive É isso que a gente Até fala Todo dia Quando a gente Sai do Beto Midrash Olha isso Quando a gente Entra no Beto Midrash Isso aqui é muito importante Isso aqui é essencial A gente faz matufilar Todo dia que a gente Entra no Beto Midrash Para a gente estudar Guemará pelo menos Na verdade Guemará É muito bom fazer isso Para todo estudo de Torá A gente fala Que seja a sua vontade Perante você Que não venha Nenhuma coisa Errada Em minhas mãos Que eu aprenda Alguma coisa errada Que eu não fracasse Em alguma Alaha Que é o Er E que Sei lá Outra pessoa O próximo Fique feliz Com a minha desgraça E eu não diga Que o impuro É puro E nem que o puro É impuro Interessante Que o Paraché Pekludei Ela se baseia nisso Erhalot Que é do chá O ápice aqui Do nosso galgado Desse circuito Erhalot A clipá Erhalot A clipá São os departamentos Do Guernão Não sei se a gente vai ter tempo De falar sobre isso Mas ele fala Olha só Veló E não confundir o puro Com o impuro Porque isso quem faz É o Etzerará O trabalho de Etzerará Nossa vida é esse É tentar Mudar Camuflar uma coisa Com a outra Veló Al-Mutara Nem falar Que o permitido É proibido E nem que o proibido É permitido Já falei sobre isso também Não sei se eu falei Foi ontem Desde que eu te explico Em alguma das aulas Mas vale a pena A gente falar isso aqui Que é o seguinte A primeira coisa Ah, foi sobre aula de extremismo A gente falou sobre isso Que a primeira coisa Que a pessoa faz Ela proíbe o que é permitido Essa pessoa Isso é o Ela no final Vai permitir até o que é proibido Ou seja, ela vai chutar o balde Então ele falou Cuidado com isso Nem que o meu amigo Meu colega Fracasse na Laha E eu fico feliz com ele Isso é muito importante Quando a gente sai Que era o que eu ia falar A gente também faz Matafilá A gente já explicou Que ilumine os meus olhos Com a luz da sua Torá E que você me salve De todo o obstáculo Seja em leis de proibição e permissão Seja por danos financeiros Seja por instruir O estudo Porque se você ensinar A raça Você tá roubado também Galenai Ok, não, peraí, peraí Ah, aqui, lembre Esse aqui Eu tava querendo ver Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui eu queria pegar Eu amanheço O menino próximo A gente acha que eles estão recebendo Na verdade Eu corro E eles correm Eu corro Esse é o objetivo É o próximo mundo E eles correm Para o E não Tão pesado Isso aqui que ele fala Ou seja, né Mamacha Uma precaução Que Mamacha Logo na primeira página De toda que a Maraté Pra gente já Tomar cuidado Pra não cair Nesse erro Então ele fala Que existem algumas luzes Que são A luz que foi oculta No início da criação Ela é revelada Pra eles E a gente sabe Que essa é a luz Da Torá Que ilumina a gente E aí fala Ah, ok, beleza Então agora eu vou entrar Num grande segredo do senhor Essa é a grande parte Agora que a gente vai entrar Que fala o seguinte Se a gente avançar Tá no capítulo 38 No versículo 27 Olha só que bomba A gente vai focar Nesse passo curso Tá, pessoal Fala o seguinte Fica o seguinte Tradução Que vem por uma Que cara A gente chama de rotatória Tá bom Mas pode-se falar Que cara É como se fosse uma moeda De prata Para servir para ser colocada Para ser instruída Para ser vista Para Eta adneia kodes Aos kelim Adnei é kelim Tá Eta adnei Aos Aos utensílios De que do chá Veta adneia parod E aos utensílios Da parod Que é aquela cortina Do Do arunavodas Meata adanim Entre os utensílios Meata akikar Kikar l'adam Para essa rotatória Da rotatória Do 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 Kli Do utensílio Aí você fala Nossa eu não entendi nada Não entendi nada Por quê? Porque esse passuk Ele tem um segredo enorme Em relação A ele Que é o que a gente vai explorar agora Olha só Que bomba que ele tá falando Quem são esses utensílios? Se a gente parar pra ver Eu até classifiquei aqui Esses utensílios Eles são definidos Em quatro Quatro vezes Você vê a palavra Adnei Tá Adnei Também é o nome De Akkadosh Baruchu Que é Ado E depois Nai Você vê que Mamash é a mesma Alev, Dal E depois Nuniú Exatamente a mesma estrutura Então ele fala o seguinte É Sobre esses Keliim São Keliim Mamash de Akkadosh Baruchu Por isso é Keliikodes São utensílios de muita Kedushá E a gente sabe Que 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 é chamado De utensílio de Kedushá Os Tame de Hachamim Os Sábios de Torá Eles são chamados De utensílios de Kedushá Então eu falei Bom Já que ele está falando Quatro vezes Ó, vamos lá Vair Meata Kikara Kek Você tem quatro Khamim Isso lembra vocês De alguma história Que envolve Quatro Khamim? A resposta é De Maseret Haggigá Dalet Amudbein Na página 14b Eu até Já separei aqui Exatamente Nós vamos falar hoje Sobre Os quatro Khamim Que entraram no Gan Eden Ai, 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 ai Hoje vai vir bomba Hoje vai vir bomba Está escrito o seguinte Quatro Khamim Quatro Sábios Entraram no Pardês O que é o Pardês? O Rashi traduz A Lularakia Eles se elevaram Até a Uraquia Até os Firmamentos A Lede Shem Através de Nome Até, deixa eu ver aqui Ah, eu trouxe Bem preparado Tem até o Ben-Nueda Que é o do Ben-Israes Sobre essa Maseret Que eu peguei também Para, né Sempre adicionar Para o nosso senhor Ele falou o seguinte Quatro entraram no Pardês Veluen E estes são Vamos lá Benazai Benzoma Aher E Rabiakiba Uh Isso aqui é bomba Isso aqui é bomba Está baixo e molado Amala Rabiakiba Disse para eles Rabiakiba Cheatemagim Etselavnechais Quando vocês chegarem Ao Avnechais São pedras de Chais Como é que você traduz Rabiakiba Chais do balcão Sabe aquela pedra do balcão? Como é que é o nome disso? Granito Granito? Tá Quando vocês chegarem Nas pedras de granito Pura Não digam Água Água Como está escrito Como está escrito No Passuc Vamos ver aqui Passuc Passuc de Teilim 101 No versículo 7 A pessoa que fala mentiras Não terá força Não se preparar Perante os meus olhos Benazai O Benazai Foi o primeiro Ele Esplandeceu E morreu Alava Explorar sobre isso Já Benzoma Ele também Esplandeceu Só que Ele foi Causado Um problema Nele Ele foi atingido No que ele foi atingido O Rashi Que traduz Rashi Enlouqueceu Enlouqueceu Não O Rashi Não traz isso Quem traz isso É no Davi Na Múlta seguinte Na página 15A Que fala que Ele chutou o balde Era Elisab O terceiro Ele acabou chutando o balde Virou um cofeira Nego O Torá E por isso Fala É uma maneira gentil De falar Que Ele chutou o balde Foi o único Ele entrou Com o Shalom Com paz E ele saiu Com paz O que aconteceu O que eles fizeram Para onde eles foram E é isso Que a gente vai Bem certo Desmaia Explorar aqui Então Primeiramente A gente pega o Rashi Como fonte O que é o O que é essa Pedra de granito Ele fala Ou seja Eles chegaram Num lugar Que era tão brilhante Tão assim Tipo Espetacular Que era como se fosse É O que a gente entende Para o nosso Dentro da nossa limitação É comparado A você pegar Uma pedra de granito Pura Reluzente Mas foi isso Que eles viram Mas era um nível De reduzir absurdo Dentro de um firmamento Dos mais elevados E ele fala Quando vocês chegarem lá Não falem água a água Porque água a água Fala assim Não, não Não falam que tipo Ah, a gente chegou Num ápice Chegou num ponto aqui Que a gente não tem Como passar por essa via Não Ele falou Tem A gente vai se projetar Ali dentro Para conseguir Passar por essa Luz reluzente Como se fosse água De um lado E água do outro Então ele falou Não falem água a água Como se fossem dois Que na verdade É tudo uma coisa Só um esplendor apenas E a gente sim Tem como passar por isso É isso que ele fala Ele sabe Que ele fala Que esplandeceu Foi pelo lado Da Eschenar Para o lado Da presença divina Um foi Um morreu E o outro Enlouqueceu Como a gente falou Detalhe interessante O Tossot Ele é mais perto do chão Então o Tossot Ele falou o seguinte Nenazer O que é que eles entraram Nesse pormar Nesse pardês A gente sabe que o pardês É Pichá Terames Brássode São os quatro Bíblos com pressão Atorá Ele fala Como se fosse Através do Shema Ou seja A gente falara o nome De Akadosh Baruchu Para entrar nisso Cada nome Se eu falei hoje No Dere HaShema Inclusive Cada nome De Akadosh Baruchu Ele te dá Um atributo Ele te dá Uma possibilidade De você modificar A natureza Por isso que A Shema ele tem alguns nomes Não é que a Shema Tem alguns nomes Não São atributos E são códigos Fonte Para você acessar Uma certa aqui do chá Você acessar Um desvio da natureza O nosso corpo É completamente ilimitado A nossa alma É completamente ilimitada A Shema colocou No ser humano Apenas Essa distoação Sei lá Essa dubidade Vamos dizer assim Que você tem Dois seres Completamente opostos Dentro de De um único invólucro Que é o corpo E a alma A Shema colocou Isso de propósito Porque Akadosh Baruchu Obviamente botou Um limite nisso Também Mas a gente tem Um certo limite Com o qual a gente Consegue acessar Níveis de Kedushar Absurdos E através desses níveis De Kedushar A gente altera A natureza E a gente consegue Manipular tudo Só que obviamente A gente não tem Como manipular Níveis muito elevados Desse tudo Vamos dizer assim Ou seja Os níveis espirituais Nós temos um certo limite Também Porque Para a Shema Não perder o controle Ele faz tudo Sobre o controle dele Então Aledeishem Que ele está falando Foi um dos nomes De Kedushar Ele não revela Qual é esse nome Mas esse nome De Kedushar É o que permite Os Sadequim Entrarem no pardês Nesse pomar E nesse pomar São níveis Com pressão natural Muito mais elevados E de fato Olha o que ele fala Não é que eles Subiram de verdade O corpo deles Ficou aqui Parecia para ele Como se eles estivessem subindo A verdade é Que ele está falando A alma se elevou Eles conseguiram exportar A Nefesh Asirli Que é a parte da alma Mais baixa Mas está acima ainda Da alma animal A gente tem Nefesh Asirli Dentro do Nefes Que é a parte mais baixa da alma Nós temos uma divisão De Nefesh Asirli Que é a alma racional E a alma animal A Nefesh Asirli A alma animal É o finalzinho Da espiritualidade Que linka o nosso corpo E que é o que ativa O nosso sangue Para continuar fluindo E tudo Ela precisa disso Ela A Nefesh Asirli Essa alma racional É o que passa Para a alma animal Processos mentais Como vontade Como desejos E tudo Então se você tem Uma boa conexão Da Nefesh Asirli Da alma racional Você consegue Ter mais controle Sobre o que você tem Vontade de fazer O que você tem desejo E tudo Você não perde Esse controle Quando a alma animal Ela domina Ela governa Sobre a alma racional É quando você vê Uma pessoa aí Se irritando Explodindo Qualquer coisa Ela não tem controle Porque é uma alma animal Todo animal Tem essa Nefesh BMI Tem essa alma animal Então a gente tem Que ter esse controle Da Nefesh Asirli Sobre a Nefesh BMI E a Nefesh Asirli Que é essa alma Racional Foi ela que Os quatro Os quatro Hakamimaki Subiram Eles se elevaram Essa alma Obviamente o corpo Não se elevou Por isso que A Juntão Durash Contou Tudo assim O corpo não se elevou A alma se elevou Agora pra onde A alma se elevou Ai, 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 ai Ele tá falando Alularakia Subiram pro firmamento A gente tem que entender Uma coisa Tá escrito Em Masai Khaigam E o do Beita É o seguinte Existem sete firmamentos No céu Só que De novo Se a gente pegar Já falei sobre isso No Sharei Kedusha No Sharei Kedusha No Hele Gimel Na terceira parte Ele fala o seguinte Lá pro Pera Gimel No capítulo 3 4 Ele vai falando A gente já falou isso Numa aula passada Quando a gente falou Sobre a árvore da vida E tudo Que é o seguinte Você tem O Ora Ensof Barucu Você tem essa luz infinita Que é de onde vem Emana toda a vida Emana tudo Toda a existência Essa luz infinita Ela se contrai Dentro das dez esferas Essas dez esferas Se contraem Dentro do que a gente chama De Marvata Neshamot Esse campo das almas O campo das almas Se contraem No campo dos anjos Marvata Malatim O campo dos anjos No campo das clipot O campo das clipot No Olam No nosso mundo E Iraquia E dentro desse mundo Tem os firmamentos Ou seja Dentro de Olam Asiá Que é o mundo da ação Nós temos sete firmamentos Dentro do mundo Da Olam Asiá Nós temos mais sete firmamentos E assim por diante Então a gente tem que descobrir Quem são esses firmamentos Ao qual eles saíram A gente está curioso A gente quer saber Gente Por onde eles andaram Então Marvata Neshama A gente encontra A Toraquia do Shala Revela tudo pra gente Eu trago aqui O Eu tenho Masai Tragigá E o Beit Amudu Beit Na página 12b E eu também tenho O Benayel Benoyadá O Benayel Benoyadá É do Benishai Onde ele traz Aqui em Masai Tragigá Deixa eu ver aqui O Beit Amudu Beit E também no Yudalet Eu vou pegar De Yudbet Amudu Beit Na verdade Tipo eu já anotei aqui Mas é bom Que tem aqui as fontes E tudo pra gente ver O original Fala o seguinte Eles subiram Olha isso Ah tá aqui Ó viu Yudalet Amudu Beit Eu tô Até falei Observe Aqui Ó Yudalet Yudalet Amudu Beit Tandrabanana Abanir Nessura Pardes Ine Becharei Kedusha Que é tal Tá escrito no Sharei Kedusha Eram Ben Morei Narab Haim Vital Machinikra Betalmud Aliad Pardes Uyetsirah Eles chegaram Ao mundo de Yetsirah Mas pra eles chegarem No mundo de Yetsirah O segundo mundo Que era O Olama Malachim Que é chamado Olama Memtet Do Matat O anjo Que é o braço direito De Akadush Barucho Chamado De Rei dos Anjos Ele é o rei Desse mundo Do Olama Yetsirah E a gente aprende isso Do Sefer Não Não Sefer Sefer No capítulo 18 Onde ele traz isso Ele fala O Olama E será chamado De Olama Matat Do Malach Memtet Desse anjo Memtet Que é o anjo Principal de Hashem Agora Então quer dizer Eles subiram Sete firmamentos De Olama Que sete firmamentos São esses Vamos lá Existem sete nomes Esses sete nomes São sete firmamentos O primeiro chama-se Vilone Cortina Esse mundo Ele fala o seguinte Nirnass Chacharit Veot Servit Esse firmamento Que é o de Vilone É como se fosse A troposfera Beleza Ele é o que? Nele entra Amanhã Entra a luz de manhã Você vê tudo Que você está vendo E de noite Ele sai Por isso que você vê Tudo escuro Todo dia Ele renova O mundo Toda a criação Que a gente não vê Mas todo dia O Carlos Boru Está renovando Todo esse mundo Toda essa criação Tanto que o Reb Narman Utiliza isso A Adéria Ramussar A Adéria Ramussar O Reb Narman Utiliza de falar o seguinte Você caiu de nível Você está mal Masse Bereshi Começou do zero Dado com a das Abra uma nova página Finge que nada aconteceu Você nasceu agora Até o Rav Shalomarush Ele fala isso Muita vida ele chegava No Beit Midrash E ele falava Maguene Mazalto Eu mereço Que eu recebi Mazalto Que bom Mazalto Mas por que que o Rav Ele falou Por que que o Rav merece Ele Porque eu acabei de nascer Acabei de nascer Olha aí Que felicidade Todo dia ele renova esse mundo Todo dia você tem Uma nova chance Todo dia você tem que ver Como se tipo Ah mas ontem eu não fiz nada Mas antes de ontem Eu fiz besteira Não sei o que Pior que seja Asaverot Esquece Veja daqui Para frente O Rebinathan sempre fala isso Ele fala várias vezes No Sirotaran Também o Rebinathan Traz isso A gente inclusive viu Recentemente isso No nosso estudo Do Tame do Hakam Do Begana Horma Então o primeiro mundo O primeiro Primeiro firmamento Chama-se Vilone O segundo Chama-se Iraquia O segundo O segundo já chama-se firmamento Qual é o nome do firmamento Para aqui Não quer dizer que É esse firmamento Que eles chegaram E sim Quer dizer que Esse é o nome Do firmamento Dentro desse departamento O segundo firmamento É esse dos sete Ele fala O que que tem ali Tem o sol Tem a lua Tem as estrelas Tem os signos Tem todas as influências Esses anjos Que são relacionados aos signos Que são fixos Para a pessoa Tudo que é decretado O famoso destino Está nesse segundo firmamento E a fé Uau Então tem coisa além? Tem coisa além O terceiro É chamado de Shrakim O terceiro firmamento Chamado de Shrakim É o que ele chama de Rechaim Omdot vetohanot Min atzadik Min atzadik Ou man atzadik É muito interessante Esse terceiro Porque eu peguei No Benabinayadak Eu falei Tá bom O que quer dizer isso? Não entendi Só que Baruch Hashim Akadosh Baruch Me deu certo Nisso E ele fala o seguinte Exatamente sobre essa pergunta O Beneshaim resolve falar Sobre esse terceiro nível Porque não faz muito sentido O que quer dizer isso? Shrakim Shebo Rechaim Omdot Vetohanot Min atzadik Ó Ele fala o seguinte Eu fui pesquisar O que que é O Rechaim Cadê Nasheri Tatatau Pedok Ó Eu peguei aqui Ele falou Rechaim Eshinah Ele fala o seguinte Aqui ó Mirá ali Me parece Besiata Dishmaia Assim o Beneshaim fala Beita Bezor Vayer Ereshav Gim Lamud Beita Pada 223 Do Zor Parachat Vayer Fala o seguinte Bezor Vayerá Dav Cafrita Amodalef E também Os acampamentos No página 28a Olha ali Encontramos Então Os acampamentos Da Shrinah São chamados De Rechaim Então a gente já consegue traduzir Que Rechaim São esses acampamentos De Shrinah Omdot Ali eles estão De pé Vetohanot Que eles Moem Man Tzadikim Ou pode ser O Man do Maná Que eles comiam O Tzadikim Come no Gan Eden Ou Mina Tzadikim Eles Moem Do Tzadikim Moem o que Do Tzadikim Olha o que Do Tzadikim Mituk Aledeitrinah Ou seja Existe um Um departamento De decretos Que chegam Para o Tzadikim Onde esses Departamentos Onde esses decretos Eles são Moídos São adocicados Esse é Kavanah E é isso Que esse Foi uma Moir o Tzadikim Não Moir os decretos Amados Do Tzadikim Para ficar muito Mais lento Moir Para poder Trazer alegria Para o Então Mas esse É o grande Redux Que até Por exemplo A gente reclama Está sofrendo Não sei o que Cara Você não faz ideia Do que o decreto Era antes De ser moído Era muito pior Não é Tzadikim Na palha 66b Ele fala A gente reclama De barriga cheia Se a gente soubesse Realmente O que a gente Deveria ter de decreto A gente não estaria Vivo Para contar a história Então Essa é uma das Cabanot O Man Também Que eu peguei De Man Tzfah Ah Não sou eu Obviamente Benayab Traz isso Benishai Ele fala Que Man O que é Man Vem da palavra Man Tzfah A gente sabe São as cinco Letras Mais amargas São as Ordem De Numérica De baixo Para cima Fica Raf Sofit Mem Sofit Nun Sofit Peit Sofit Sad Sofit Kiminapets Essas cinco letras São chamadas De Par Dinim Se você pegar A gematra Desenamente 280 Pelo puxado Não das letras Maiores Letras Menores Kiminapets Fica 280 280 São Dinim Kachim São Dinim Pesados A gente Quebra Na verdade Não A Kedos Baru Faz isso Para a gente Ele Mói E por isso Falar Man Lá Sade Kim Quem fica Com Esses dois Primeiros Decretos De todos Os cinco São os Sade Kim Que é o Men E o Nudo Mant Sefar Legal O quarto Nível Chama-se Zvul O que é Zvul Esse quarto Firmamento O que Tem nele Olha que Legal Yerushalayim O Beita Migdash O Beita Migdash Lá de cima Yerushalayim De cima Estão nesse Quarto Firmamento E O Malach Mikhail O Anjo Que é o Grande Ministro Da Yerushalayim De cima Ele é o Líder Ele é o Coen Gadol De lá Macri Corbanot Lá Ele vem Todo dia E ele faz O sacrifício No Beita Migdash Ele é o Coen Gadol E ele faz O sacrifício Todo dia Nunca parou O quinto Firmamento E terça Esquerra Bequiva Benzomar Benazai Viram tudo isso Eles foram subindo A gente está acompanhando Com eles Está de mão dada Subindo com eles Todos esses níveis Agora O quinto nível Chama-se Maon Então a gente tem bebê Olha aí Maon Maon é creche Em hebraico Ele fala Maon O que que tem Maon Olha só Mas faz sentido O que que chama-se Creche de Maon São classes De anjos Serviçais Que nem o bebê Nada mais é Que os bebezinhos aqui Que são seres puros Seres completamente puros Atufilar de uma criança Pequena É gigante Quando vem o meu filhinho Ele Fala Todasham Toma O que você quiser Teu Toma O que você Sempre é duque Ele vai falar isso Chamro Tirot Balay Lave Rachot Beion Que esses anjos Fazem rezas De noite E de dia Eles ficam calados Por isso que o nosso tempo De ler Teili Estudar Não estudar Mas ler O romás É durante o dia Durante a primeira parte Da noite É a época dos anjos É o domínio deles Deixa eles cantarem E tudo Por isso que fala Que ou você vai dormir Ou você estuda Pode estudar nessa época Só que é mais estudo De Torá Torá Oral E tudo Do que a Torá Escrita Por si só Se você não tem O que fazer Até o Neural Vai Depois Seguem Me abrir A homens Ah mas é É melhor que eu vejo A televisão Não Se eu vou fazer Entre os dois Faz Terrim Tá bom Mas Sabe que esse agora É o domínio deles Por isso que Inclusive aqui que fala A pessoa A pessoa que está Torá de noite Um fio de luz Sai durante o dia Pra pessoa E tudo Daqui a gente aprende Todo esse riduz Então ele fala Esses anjos Eles estão cantando Durante a noite E o interessante É que também Se a gente pegar Pelo Mulsar A noite Não é Um tempo Senão que ele é Um atributo Ele é uma situação Na vida da pessoa Tem vezes Que a gente está Nesse atributo Porque na Tlayla Quer dizer Tá tudo muito escuro Pra gente Não tô vendo Poxa O que a Deus Baruque é de mim Poxa Eu tô Tô no meio De uma confusão E tá tendo problemas Que eu faço A pessoa que estuda De noite Ou seja No meio da escuridão No meio de que Nada faz sentido Pra mim Cara Mesmo assim Para Pega uma Guimarã Para Pega uma Mishná Pega um Shohanaru Pega o Homash Estuda Rassidut Vai no 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 O que você está falando Pra mim Toca no meu coração A chama e ajuda Faz isso A pessoa Ela tem o esclarecimento O número mais rápido E o número dois Quando tiver claro Ou seja Quando vier realmente A solução dos problemas Ela vai vir com muito Réceis Vai vir com muita bondade Porque você soube Se segurar em momentos De escuridão Em momentos de dificuldade E esse é o que Do quinto nível Esse é o quinto firmamento Que a gente está O sexto firmamento Você vai falar Ah mas tem mais Além disso Tem O sexto firmamento O Trotschelig Vebarad É onde ficam Os tesouros Da neve E os tesouros Do granizo O que quer dizer isso Quer dizer São os decretos Ó Vela Ou seja Todas as desgraças Tudo que é decreto amargo Está nesse firmamento Está nesse sexto firmamento Por isso é chamado de Marron É uma preparação Que é o que vai cair É o que vai cair Para cá E aí Por isso que cai Para o quarto Cai para o quinto Para esses anjos Tentarem levatê-lo Alguma coisa Mas realmente Anjos Mas me dá tadinho Então não me levatê Não anula Vai para o quarto Que é Zvú Que é o que sai Eroxalá Aí sim Na página 4b Talvez através Dos corbanotos dele Ele sim Dos sacrifícios Que ele faz ali Espirituais Ele consegue adocicar E por isso que Logo depois do quarto Finalmente Vê o terceiro Que é Aí sim Esse terceiro Acaba sendo Um ralador ali Para moer Para quebrar tudo Para vir um decreto Mais doce Para a gente O sétimo firmamento Que é o mais elevado É onde está escrito Que é Ou seja Obeidim Que nós iremos Depois que falecermos Ficando o sétimo firmamento Obeidim Onde vai ter o julgamento O Vê de Sedeca Injustiça É Fala Ganzei Raim Raim Shalom Braha Tudo que tem São as brahots São coisas positivas É onde é decretado Braha para a vida Para a paz Sustento Tudo ali está no sétimo Nishmatam Tzadikim A alma dos Tzadikim Ficam ali Ruhot Venishamot Shetid Leibarot E também As almas E espíritos Ou seja Dois níveis de almas Almas e espíritos Ficam ali Que elas que futuramente Irão nascer Como a que está Na barriga da Rabanit Está ali Só esperando para poder descer Não para de mexer Está rolando De lado para o outro Está pulando Está especulado O motivo que eu não consigo dormir O que eu estou Coração Não faço ideia Coração 5.46 Por isso que 5.46 Na manhã Eu não estou dormindo E também aqui tem o orvalho Ao qual Orvalho de Hashem Orvalho de Hashem Que no futuro será utilizado Para ressuscitar os mortos Pesado Que a gente fala Que são as 39 luzes Equivalente a 39 milagros de Shabbat O orvalho que vai ressuscitar os mortos É o orvalho que vai ressuscitar É esse que é o instrumento do Malar Mente Ele vai vir No Midrashanelam Na página 129A 127B Começa toda essa história E ele vem e perguntar Se a pessoa acertar Falar uma coisa direitinha Aí ele vai pegar esse taloroto, essas 39 luzes Que são esse orvalho E vai colocar e a pessoa vai conseguir ressuscitar Através do Etsem Luz Que é aquele ossinho que fica aqui Atrás da cabeça do homem Da mulher que fica na região aqui No final da espinha dorsal Que é o responsável Por cada metrinha Pela ressuscitação dos mortos E a fé me ordem Então a gente tem aqui Os sete firmamentos No qual Urabi Akiva Benazai Benzomar Subiram para o Subiram ali Para esse paro desse Agora detalhe O que eles foram fazer Eu vi Tá bom Entendi por onde eles subiram Mas o que eles foram fazer lá Benazai Benazai Dá de novo Traz a resposta pra gente Olha o que ele traz Ah Ah Beleza Ó Ó Ficou Entediados Resolveram dar um passeio Mapitão Tô brincando esses hachamim eles eram completamente separados em sabedoria ou seja, eram muito mais elevados todos eles chamaram o hachad sabiam o cabala prática, sabiam fazer tudo e eles subiram pra tentar cancelar o pecado de Adamarichon o pecado do fruto proibido, ou seja eles trouxeram o que? tentaram trazer machete tentaram trazer a guiulah não é à toa, não é esse time que eles subiram faz sentido exatamente e portanto eles pegaram o clipote, pegaram o caixa espirituais mas foram atrapalhados lá somente Rabekiba conseguiu consertar um pouquinho, mas eles não conseguiram o resto não conseguiu, por isso que cada um teve um fim trágico interessantíssimo isso agora, olha só que bomba que eu escutei né, que eu escutei que eu, Baruchachã encontrei no Sefer Elikutim sério mesmo, esse aqui foi um resto de Acai dos Baruchus gigante não é que mamacha, eu tava estudando eu falei, bom, eu quero ver um Hidus tá, não sei o que e Acai dos Baruchus falou você quer Hidus? Toma, ele reduz em Sefer Elikutim sobre o Parachat Pekudei ele fala sobre isso que na verdade estaria essa expressão em Parachat Shular Lechá mas ele traz aqui por isso que eu consegui fazer esse link com o Parachat Pekudei onde ele traz sobre esse Passu que ele fala o seguinte ele traz o segredo dos quatro Tzadikim e ele explica pra gente o que cada um errou cara, é genial é genial ele explica o que cada um tentou consertar por que que deu errado e por que cada um teve um fim quem mereceu isso aqui é uma bomba nem sei como é que a internet tá funcionando ainda não sei como é que não caiu olha só o que que traz pra gente isso aqui é uma preciosidade ele fala o seguinte que Benazai primeiro o que que aconteceu com ele Benazai teve um raciocínio ele falou o seguinte com o Adama Arexano fazendo o pecado caíram, né as viratas as viratas clipotes não sei o que caíram todas essas luzes todos esses firotes caíram as sete firotes de baixo e aí ele falou o seguinte a gente tem duas esferas tem duas esferas mais elevadas esfera de Hormá e esfera de Biná a esfera de Hormá a partir do momento que ela caiu é por isso que não vem machia porque ela tá embaixo ela tem que subir e tudo a gente tem que levar bundos espirituais que aí vai forçar a vinda de machia ele pegou essa esfera ele pegou, né espiritualmente Benazai 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 é qual é o que Benazai foi o que morreu vamos explicar porque ele morreu ele pegou e Hormá é mitzah da Hesse né pro lado direito Hormá fica essa parte e ele elevou qual foi o erro dele o erro dele foi o seguinte Benazai ele a serra de Hormá nunca caiu quem caiu foram as sete de baixo que é Hesse virata e fere netza rodessó do Malhuto essas foram as que despencaram na verdade Malhuto também ela ficou ali ela é o que segurou todo mundo Malhuto foi o que segurou todo mundo as outras caíram Hormá ela na verdade quem caiu foi a Eará dela que é a luz que sai dela mas ela não caiu ela é muito elevada tanto Hormá quanto Benaz não caíram só que ele pegou essa Eará essa luz de Hormá e no que ele foi elevar ele separou a Hormá de Benaz é como se ele separasse o marido de sua esposa cara não faz isso porque quando você separa o marido da esposa a revolta é tão grande no Shammai que ele recebeu imediatamente o decreto de morte olha só até onde vai quando o marido está longe da esposa o que acontece e como ele fez isso ele recebeu o decreto de morte e por isso que ele foi um esplendor ele se elevou de tal forma mas ele foi pelo lado de Hesse que era de Hormá portanto ele teve uma elevação só que ele criou um defeito e morreu já era Benzomá que foi o segundo fez o cálculo em relação a Binah ele se apoiou em Benazai e falou assim tudo bem Benazai morreu mas ele fez algum Ticuna ele elevou Hormá então eu vou agora eu vou juntar a esposa ao seu marido vou pegar Binah e vou elevar só que Binah também não caiu esse foi o erro como a esfera de Binah não caiu somente a luz dela que desceu no que ele foi tentar elevar tocou em Binah que também é entendimento dele me dá que negra me dá uma característica contra a outra inclusive aqui o Sefra de Kutim fala que por um lado Benzomá o castigo dele foi pior do que Binah por outro lado foi melhor ou seja um fala que foi menos pior o outro fala que foi pior quem fala que foi menos pior foi porque ele não morreu ele pelo menos não morreu porém por outro lado fala que a morte poderia ter sido mais fácil para ele do que ele ter enlouquecido ele pirou ele não conseguia mais raciocinar ele virou totalmente patrulha mitzvot isento o corpo estava aqui mas ele não estava mais falando coisa com coisa ninguém entendia mais ele por quê? porque ele foi tocar na esfera de Gvura ou seja foi de Midatade foi de severidade a parte esquerda oh legal Rabi Akiva que foi o terceiro foi o único que conseguiu consertar alguma coisa porque ele não focou tão em cima ele não focou no no Hesed ele focou na parte ali da esfera de Hesed que é da direita e esse ele conseguiu elevar um pouco então ele conseguiu ele conseguiu consertar um pouco do Pugam um pouco do Tikkun ele fez um pouco do Tikkun de Damarichon ele conseguiu fazer isso por isso que Mirna Sveshalom e Atzabe Shalom legal ele foi pela parte de Gvura a parte de Gvura a esfera de Gvura também é de baixo também caiu só que ele juntou Gvura em Bina ou seja Gvura da Gvura ele pegou um super Midatadino pra ele uma super severidade e no que ele pegou essa dupla severidade quem ele viu o Malar Memtet assim tá escrito em Maset Hagatet Vava Mudarif ele viu o anjo Memtet e ele viu que esse anjo tava no trono celestial de Akadosh Baruhu quer dizer tudo isso de uma maneira bem alegórica que ele viu no que ele viu isso ele falou assim opa peraí existem duas tem dois domínios aqui não somente um como assim ele falou o seguinte existe o domínio que é da Torá e existe o domínio da natureza e se eu seguir o domínio da natureza eu vou entrar no domínio da Torá igual se eu seguir o domínio da Torá eu vou entrar na natureza então na verdade o que me importam as mitzvot se eu fizer a verá eu também vou estar fazendo o Tikkun do mundo eu vou estar consertando tem coisas obrigatórias a ser feitas e eu preciso fazer esse conserto e esse pensamento é muito perigoso esse pensamento muita gente que sai do caminho da Torá começa exatamente por isso fala mas eu tô fazendo tem quanto eu tô fazendo conserto tô mentindo eu tô errado a resposta é não você não tá errado porém a Torá ela diz pra gente o seguinte você vai fazer as mitzvot e você vai receber recompensa ou você vai fazer a verota e você vai receber castigo por isso a vontade de Hashem ambos são vontade de Hashem a pergunta é até onde você tem o teu livre-arbítrio nisso tudo até onde você vai escolher e aí entra aquele que Réle que Rámon fala na capítulo 3 onde ele fala emuná o que é emuná? Torá mitzvot segue Torá mitzvot segue o que a Torá tá falando pra você que a Torá tá te dando esse guia não tá bom pra você fazer a verota você tá fazendo cofer você tá negando a Torá a partir do momento que você tá fazendo isso e é que nem o orço óbvio que o Kiddusha Shem é feito o Mora Melhé o Mora Melhéu o Dora Melhéu o Dora Melhéu o Dessa ele fala isso o Kiddusha Shem sempre é feito santificar o nome de Hashem sempre vai ser feito a diferença é se vai ser feito através de você ou se vai ser feito sobre você tanto que Lichavé Navoiá virou um grande cofeiro e tudo no final morreu e foi pro Guerinom ele tinha tanto mérito ele tinha tanta Torá que ele não foi pro Guerinom ele foi pra uma parte um departamento dentro do Guerinom que só fica o achar só fica a fumaça do Guerinom batendo nele porque ele não podia entrar no Guerinom ao mesmo tempo ele não podia entrar no Ganédia isso é a continuação na página 15B se fala e aí o que é legal é que a gente entende finalmente o que que deu errado e olha só que maneiro como é que isso tá dentro do Passu que a gente não percebeu até agora olha isso vamos lá vai a caminhada que cara quer ser que que é o que cara quer ser é essa volta que era uma rotatória certo? ou seja foi essa volta que os quatro deram no Parades quem é o Adneia Kodes? quem é esse clítico do Char? é Benazai porque ele foi Kodes tanto tá escrito ele foi um racido ele morreu de uma maneira preciosa e tudo Adneia Parochet Adneia Parochet é Kli de Parochet o que que a gente o que que é Parochet pode ser cortina ou também pode ser de Parer de trabalho ao contrário porque a mente dele foi distorcida e virou completamente o oposto ou seja ele virou completamente louco Meta Adanim olha Adanim o que que é Adanim? a Miutra Bim Stein porque ele tá falando de dois Adanim é dois 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 Kelim que foi o que ele sabe na voia ele viu ele viu essas duas ele viu uma lá mesmo tempo viu que se acabou ele não entendeu nada e foi ele que ele saiu como cofeiro Met HaKikar Kikar Adem duas vezes a rotatória fez essa essa volta pra conseguir sair de maneira consertada genial genial tem mais tempinho ou ou já foi sim porque tem um link com eu vou terminar com esse link eu vou nove minutos nove minutos vocês estaram? e é interessante que a gente pegar linkando com Purim tem o Simantafresh Peihei do Shohanaru Horaheim que fala que a gente entre a partir de Erev Erev Raushodes Adar até Nisan a gente tem quatro paraxotes que se lê que tem Marló que tem discussão inclusive se é Deorah ou Derabanan olha só que legal se você pegar esses quatro paraxotes são Parashat Shalim Parashat Zahor Parashat Pará e Parashat Ahodes depois ainda tem o Shabat Hagadol que é o quinto a gente vai falar um pouquinho sobre isso e olha só que genial como é que tem tudo a ver com o Parashat Shavua Parashat Shalim ela é a primeira você pode ler a Parashat Shalim tipo a gente teve inclusive essa semana eu leio a Parashat Shalim em Shabat junto da Parashat Shavua vai aquilo a Parashat agora não tem Parashat Picudem não tem nenhuma dessas leituras depois que é Erev Puri no caso vai ser Erev Puri a gente vai ler Parashat Zahor que é Zahor e Tamalê que é a segunda depois Zahor a gente tem Parashat Pará e depois tem Parashat Arhodes Parashat Pará e Parashat Arhodes nunca podem ter nenhuma semana entre elas porém Parashat Shalim e Parashat Zahor elas podem ter uma diferença então você vê vai ter uma Parashat que nem vai falar nada depois vai ter uma porque isso olha só que bomba olha só que gigante tá escrito o Rav Shagim não é meu ele falou o seguinte essas quatro Parashat elas tem a ver com o Yudkei Varkei com o tetragrama no qual Parashat Shalim é o primeiro rei Parashat que é equivalente ao Masei equivalente à ação Shalim você tá dando dinheiro então tem a ver com a ação Zahor é lembrar você tem que falar essa lembrança então é Dibur que é Keneghe da Vava equivalente ao Vava Pará que é o terceiro é Keneghe da Rei equivalente ao pensamento que é você vai pensar em Corbanote e tudo que é Parashat Pará e é equivalente ao primeiro rei e a quarta é Parashat Arhodes Parashat Arhodes é equivalente ao Yud Parashat Arhodes que é o Hidush é o Hidush do mundo é o Yud que vem realmente dele que saiu todo o Yudkei Varkei que é a gota de Akkadot Baru para formar esse mundo a gente já falou sobre isso em nome do Sefer Yetzirah e o que é Parashat Arhodes o que é Shabbat Arhodes que é o de Pessar é o Kod Sheba Yud ele é o Keter ele é aquela coroazinha que tem no Yud que é equivalente mas dos mundos superiores e tudo em cima de Olamat Silu do Adam Kadmon e a Fé e a Fé então ele fala o que isso tem a ver olha só que bomba que eu pensei aqui Benazai Benzomar Rabi Ekiva Elixá Benavuyá Benazai foi chamado de Adnei Akod equivalente ao Yud Benzomar que foi Parohet que foi Benazai fez o que? Fez Tikun de Hormah Hormah é o Yud o Benzomar Fez Tikun de Binah ou seja, o primeiro rei só que ele é tipo Nitrifadatov ficou louco mas foi o rei porque é Benah que é meio coradino Rabi Ekiva é Vav que é Tikun de El Adin então ele fez ele conseguiu fazer o Tikun que é Hesed que é negu do Vav e Guvurá que é o último é o último rei que é equivalente a Elixá Benavuyá ou seja esse Corat Parashop também tem a ver Alpia Sod com a raiz da alma de cada um desses sabe Kim olha só que bomba gigante não era Benita já foi meu deixa eu ver aqui deixa eu ver ah não então ele fala eu trouxe aqui o Benishai mas não sei se dá pra falar um pouquinho do Benishai tem 5 minutinhos 5 minutinhos então vamos lá ele fala se você for ver o Benishai no Shana Aleph ele traz um biruro do do último passuk né de de Pachapibudez se vocês pegarem e avançarem lá pro último passuk só pra gente terminar com o Shardio que foi um dia gigante caraca que genial e depois você já tem que sair direto pra Sharrarita devolva vou direto pra Sharrarita são 6 da manhã já tá no horário fala o seguinte se vocês pegarem a palavra es que tem aí no último passuk fala o seguinte esse es ele chama de o tab ou a intuação que você vai falar é de são dois pontinhos e um traço o que que são esses dois pontinhos e um traço é o é o o nome de por que o Yudke Vav que ele também tem aqui ó tudo que a gente tá falando do Yudke Vav que tá jogando o tempo todo o Sodota e tudo ele fala o seguinte na Tiflade Arvit na Tiflade Arvit a gente tem um Sod tem um segredo que a gente cancela quatro clipot que tem no Gainom para os Rechaim isso aqui é uma bomba isso aqui é gigante olha só o que que fala e por isso que é tão importante não pular esse passuk que é o famoso veurachum rapera vanda loa escrit ó ó deixa eu ver vai aquele picudei aqui ó deixa eu ver não mentira tá no Aleph ele fala o seguinte em nome do Prietz Chaim ó fala existem quatro clipot que elas começam a despertar em Arvit e portanto que é importante fazer o veurachum essas quatro clipot são maschit avon av e chemah essas quatro clipot e isso a gente inclusive fala veurachum e chaper avon velo yashrit liashit apó ve chemah aqui ó vou pegar aqui ó pra gente pegar ó eu tenho aqui ó Natfilah peraí não se faz em Shabbat importante dizer isso exatamente porque não tem essas clipot né por quê porque os rechayim no guerre não também tem um sossego em Shabbat a menos que o uraxá tenha feito haverá em Shabbat né e o di no caso tenha feito haverá em Shabbat se ele fez haverá em Shabbat aí realmente ele também não tem sossego esse é o rei do balo shimtov sobre a paraxá passada inclusive seu paraxá vai aquele então ele fala o seguinte ó é aqui ó veurachum e chaper avon bom já quebrou o avon que é o primeiro a primeira clipa velo yashrit quebrou a segunda clipa veirbal yashif apó bom terceira clipa velo yair kol hamato quarta clipa a partir de onde você fala isso você dá doze horas de sossego para uma alma de um uraxá que tá no guerre não obviamente você tem que botar não botar kavanat qual é a pessoa ah mas quem é o uraxá infelizmente pessoas da família pessoas que não cumpriam com o torah mitzvot pessoas que eram idólatras e tudo você tem como facilitar o dindeles no gay não através exatamente dessas quatro através desse veurachum isso de noite aí de dia isso eu já falei sobre a aula do cadiz é somente a fazer a partir do momento que você faz o cadiz porque isso foi decretado oito vezes a gente fazer o cadiz por dia de manhã até de tarde porque cada vez que a gente faz no cadiz a gente libera uma hora e meia de sofrimento do orachá do gay não se você fizer com o dikduk alashon é assim que a gente vai falar para o chá do vair que é e para o chá do vair gás no final ele fala de você fizer tipo não é entendeu fazer rápido e tudo ou fazer que eu pronuncie errada isso você não tá ajudando ninguém se a gente continuar tem no zoro de parágrafo de herencia ameguim lamud beita na página 263a o zeihalot do gay não o que acontece com a pessoa que vai para o gay não e lá são descritos todos os departamentos de maneira específica e eu peguei inclusive aqui falando que em nome cada palácio ele é equivalente a um dos nomes do ietzerará como tá escrito em maté se o cara não beita mudá ele na página 52a isso aí eu achei interessante que ele mudou aqui os nomes mais tranquilo ele falou o seguinte que o primeiro ele chama de sat que é o sat depois de nun enfim satá não é bom falar o nome o segundo tame que é impuro o terceiro sonê que é odiador o quarto nome ele será even micholl que é a pedra ele juntou even com micholl que é a pedra de obstáculo arel é o quinto nome que é de orla que é essa caixa que tem do prepúcio sexto ele chama de irá e o sétimo tzfoni isso é pesado pra caramba oculto é o sétimo nível por que o sétimo nível é chamado de oculto porque é pra lá que vão geralmente os lexayim que eram estudiosos de torah mas que eles conseguiram perder completamente o mérito a torah deles não era lexayim chamayim e fizeram a verota fizeram muitas a verota ali que davam pra ele o cartãozinho pro guenom e quando eles chegarem nesse ponto o que acontece eles chegam na porta desse nível do guenom o anjo responsável pelo guenom que o nome dele é Dumah ele tira a torah da pessoa faz ele esquecer e fala assim agora você pode entrar porque a torah ela protege menos desse esse departamento que é o mais profundo não protege então a gente tem que realmente sempre fazer lexayim chamayim fazer torah beikuto torah com qualidade não ser estragado pelas midot nem nada porque o fim é terrível todos os departamentos de mitzada de Tumah todos esses nomes são por lado de Tumah são por lado de pureza e cada um desses nomes vai dar um cartãozinho para um dos departamentos e os departamentos do guenom são chamados de Bor por exemplo que é Poço Shahat que é destruição Dumah o nome desse anjo é o terceiro é o terceiro departamento tem o nome dele Tit Tit Tita Yavin é o quarto nome quinto nome Sheol sexto nome Tsalmavet sétimo nome Eretz Tartit cada um desses tem coisas específicas pesadíssimas e só para a gente terminar só falar o primeiro para dar um gostinho do que que é o que que nos aguarda na Raza Shalona não a gente mas as pessoas que não voltarem de chuvar as pessoas que não tentarem fazer os ticunim não se consertarem o primeiro chamado de Bor que é Poço ele é o antônimo ele é a antítese do Beirmaim Haim o que que é o Beirmaim Haim é o Poço de Água Viva que é a Toráquia do Chá a partir do momento se a pessoa está com a Toráquia do Chá e tudo ela se protege desse primeiro departamento esse primeiro departamento ele é o que ele é destinado a pessoa que ficou ouvindo o Yeti Serara e que foi confundida por ele e que não soube bloquear essa força do Yeti Serara contra ela e se prostituiu por ele foi lá me vendi por ele se vendeu por ele você já tem o cartãozinho Raza Shalona Laleine para entrar nesse 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 departamento que é o primeiro e ele ainda fala a pessoa obviamente não quer entrar o que que acontece a pessoa ela vai tentar se apoiar em algum lado mas vai vir os anjos de destruição são anjos de tomate de impureza quem são esses anjos? o que a pessoa criou em vida através da vira dela e eles vão empurrar a pessoa nesse poço que é o primeiro nível e ali vai começar alguém e ele vai tentar se apoiar desesperadamente só que não vai ter ninguém em quem se apoiar não vai ter nada em quem se apoiar porque aqui em vida ele tentou se apoiar ah eu tentei me apoiar no Raftal eu tentei me apoiar nessa facilitação eu tentei me apoiar nessa pedra eu tentei me apoiar a pessoa ela tenta se apoiar em pessoas em tudo no final não tem nada se não a Cados Barucou a pessoa esqueceu de se enterrar esquecendo essa vida no gay nome ela vai lembrar uau é pesado é pesado o Thiago mandou 54,90 e agradeceu pelo churro ah obrigado obrigado até semana que vem gente muito 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 obrigada deixa comentário aí para o Raftal que ele gosta de ler todos os comentários de vocês se vocês acharam do churro deixa dúvida até semana que vem